Houve um combate entre o guerrilheiro e o exército colonial e o comandante foi a pessoa que foi atingida. Ficou sem mover, porque foi gravemente ferido. E quando aproximaram-se dele, ele tinha vida, podia mesmo recuperar-se, podia ser curado. Mas não... Acenderam fogo e queimaram-no. Pronto. Estes guerrilheiros da UNITA que atacaram essa base porque eu os vi, ainda interroguei dois. E eu não lhes queria fazer mal, porque via que eles estavam aterrados. Aliás, foram fuzilados a seguir. E eu perguntei a um dos líderes nossos, que aliás era um amigo meu de infância, e depois, posteriormente, por outras razões, deixou de ser. Mas, como é então? A gente vai fuzilar estes pobres desgraçados. E ele me disse, simplesmente isto, nós não temos prisões. Temos problemas alimentares terríveis. Vamos alimentar mais estes tipos? Se os deixamos livres, são inimigos nossos que nos atacam outra vez, então a gente fuzila os pobres são torcouvidos. Às vezes era inevitável o matar. Eu faço uma operação e apanhei um tipo. E esse tipo, à noite, e agora vou regressar. E esse tipo desata os berros. E eu não o consigo calar de maneira nenhuma porque ele nem quer ser calado, ele quer ser morto. Está aos berros, portanto, a afastar, ou está a localizar-nos em relação ao grupo dele. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente o cala? Como é que a gente o convence a vir connosco sugadinho? Vamos deixá-lo no mato para ele ir buscar o grupo e vir para cima de mim? Vou continuar a deixá-lo gritar para ele continuar a detectar onde eu estou? Pense nisto. Pense nisto. A repressão em Moeda motivou os grupos independentistas moçambicanos que em 1962 formam a Frélimo, sob a direção de Mondelane. Inicialmente contrário à luta armada, Eduardo Mondelane inicia a guerra em 1964 depois de um outro movimento ter atacado em Nangololo. Pouco antes, o almirante Sarmente Rodrigues, que tinha uma visão reformista, deixava o governo da colónia. Das três frentes em que Portugal agora combatia, a mais difícil era a da Guiné, onde se realiza a primeira ação militar conjunta e uma das maiores de toda a guerra. A Operação Tridente mobiliza 1.200 homens durante 71 dias, mas não inverte o sentido da guerra, cada vez mais intensa e cada vez mais presente na vida do país. 10 de junho, o Dia de Portugal, passa a homenagear os militares mobilizados. O maior contingente está em Angola, onde a guerra se estende a novas regiões e onde se altera o quadro das forças em presença, mas sem sinais de tréguas. L'attitude do Portugal se mantém, como sempre, não mudou nada. Eu acho que isso também foi marcado pela presidência do Portugal, Salazar, que é um indivíduo um pouco anachronico, ele não está com o tempo. A verdade é que um entendimento chegou a ser tentado entre o MPLA e o governo português em 1963. Houve mesmo contactos com Agostinho Neto para um encontro a alto nível. O MPLA era então hostilizado no Congo, Leopoldville, cujo governo apoiava ativamente a UPA, Evenalá Gray, de Olden Roberto. Uma coligação que o MPLA tinha recusado integrar e que a OUA reconhecia como único representante do povo angolano. Quando é expulso do Congo, o MPLA está dividido numa crise profunda. Quando se forma o Gray, por iniciativa do então primeiro-ministro do Congo, Leopoldville, puseram-nos a questão de que ou nós nos integramos no Gray ou temos que sair. A UPA não queria ver o MPLA no Congo. Onde estivesse qualquer representação do MPLA era problema. Por isso muitos dos nossos responsáveis, dirigentes e mesmo militantes foram presos e uns até desapareceram no Congo nessa altura, nas cadeias. por causa da UPA. E a nossa saída, a saída do MPLA do Congo, isto também foi um pouco da intriga que a UPA fez junto do governo do Congo. Não, senhor, é mentira. O Congo, depois da guerra que eles conheceram no leste do país, uma guerra apoiada, apoiada pelos países comunistas, o governo, como tinha medo da presença do MPLA. Ele tinha medo porque, bom, são da tendência comunista, através deles, os comunistas vão entrar nesse país. E ele tinha medo. foi a razão que motivou a expulsão deles. Todos aqueles que fossem apanhados a trabalhar, que fossem apanhados como elementos do MPLA, eram mortos. porque a própria FENELA, nessa altura final, perseguia todo que fosse militante no território do Congo, pelo Zil. Lumumba era amigo do Odom, era mesmo amigo. Mas também o governo fazia tudo para só apoiar a UPA. E muitas vezes também, sim, não facilitavam o MPLA a criar a sua força, mesmo que fazia, era quase clandestino. O MPLA entra em crise. Entra em crise porque não temos apoio da UPA e nós vivíamos de apoio. O MPLA começa a ter dificuldades. Depois é expulso do Congo, não é? E então vai para Brazavila onde se instala. O MPLA passa para o outro lado do rio, em novembro de 1963, numa altura em que, providencialmente, o governo muda em Brazaville. Fulbert Yulu era afastado do poder e substituído por Basemba de Bah. No ex-Congo francês, o MPLA vai encontrar o recolhimento que não tinha no ex-Congo belga. O Congo Brazaville, ou o atual Congo Kinshasa, não nos dava nenhuma ajuda. Os generais congoleses diziam-nos ponham-nos tantos milhões na Suíça e nós esvaziamos os quartéis e damos à vossa disposição, todas as armas que quiserem. Ora, nós não dispunhamos desses milhões. Em compensação, outros países como Marrocos, Argélia, a Bulgária, dava-nos concretamente armas. Com estas armas, o MPLA já tinha feito algumas primeiras ações em Cabinda, em 1963. Meses depois, já em Brazaville, numa reunião que ficaria conhecida como Conferência de Quadros, a direcção de Agostinho Neto era fortemente criticada pela condução da luta e nomeadamente por não ter sido capaz de estabelecer uma base no interior do enclave. Nós começamos por Cabinda, os primeiros netos foram em Cabinda, na mata do Linhuca. Nós passávamos muita fome. Havia dias em que a nossa única refeição era chupar de uma só vez uma lata de leite condensado para todo o dia. Não havia mais nada que comer. Sediado em Brazaville, o MPLA fica mais longe da fronteira norte de Angola, mas mais perto de Cabinda. Há fraca atividade militar que desenvolve nos Dembos, a zona que chama Primeira Região Política ou Militar. O MPLA tem agora condições para acrescentar uma nova frente em Cabinda. E logo a partir de 1964 passa a contar com o apoio soviético e a jugoslavo em dinheiro e em armas. Quando cheguei estava a chegar o primeiro carregamento que vinha da União Soviética com essas chamadas PPHA. Todo mundo tinha PPHA. Depois havia algumas com um disco por cima que eram mais pesadas, as FM. Eu ia todos os meses à embaixada a receber um envelope. Todos os meses. A jugoslávia tinha outro envelope, o mais pequeno. A maior envelope era da União Soviética. Eu manubrava normalmente entre os 50 a 100 mil dólares. Mas era muito pouco. Era muito pouco para as cidades. Se a União Soviética e a Jugoslávia armavam e financiavam o MPLA, também Cuba se mostrou disponível, embora sem excluir a hipótese de apoiar também a EFNLA. O intermediário foi Massa Mbadeba, apesar de acolher o MPLA no seu país. O presidente do Congo para Zavila, que era Massa Mbadeba, manda-me chamar. para me dizer o seguinte, eu trago aqui um convite de Che Guevara, que quer se encontrar consigo, porque ele diz que o maqui do MPLA está na cabina é um maqui burocrático, burocrático, e queria falar consigo. Eu disse, não, não tem nada a ver com o Che Guevara. A minha luta é nacionalista, não é internacionalista. Nós queremos nos libertar, e acabou. Eu vou ser recorrido do Congo, se permitir entrar no Che Guevara. Nós estamos lá dentro da mata e somos informados que era preciso vir até a fronteira. Então fui eu com um grupo até a fronteira e encontrei o Che Guevara. E então ele perguntou-me qual era o nosso problema. Dentro de todos os problemas que eu lhe puse, havia o problema da técnica militar, e ele disse, tá bom, então vou-vos enviar um instrutor. Então uma coisa que eu disse, era bom que assim se tu fosse negrito, para ficar dispersado entre nós, não me mandasse acar um louro cubano que não era muito agradável. E ele disse, tá bem, vou-vos mandar um bom negrito, um bom negrito que vai-vos dar na instrução militar. E esse bom negrito transformaram-se em seis. Exerciaram seis cubanos. Com este enquadramento técnico-militar cubano, as forças do MPLA em Cabinda não representariam mais de 700 homens, agrupados em três zonas. A sua atividade militar nos anos de 1964 a 1966 causava baixas à tropa portuguesa, sobretudo através de emboscadas e minas. O Comando Militar de Angola foi respondendo com aumentos de efetivos e meios, chegando a manter no enclave três batalhões de reforço, além do batalhão da guarnição normal. O território de Cabinda, que dispunha de um aeródromo base, contava ainda com um destacamento de fuzileiros especiais que governuncia os postos do Kisanga e de Massabi. Nessa altura, meados dos anos 60, o dispositivo da Marinha em Angola integrava ainda quatro destacamentos em boa parte ocupados no patrulhamento do rio Zaire, além de duas companhias de fuzileiros especiais. As forças portuguesas destacadas em Cabinda tinham que enfrentar as condições muito específicas que caracterizavam o enclave, um clima muito úmido e com elevadas temperaturas e uma morfologia do terreno muito adversa. O que, aliás, dificultava também a atividade do MPLA, embora as matas densas como a do Maiombe constituíssem bons lugares para a instalação de bases. O facto de ter uma floresta densa era propícia para a guerrilha e para se esconder e tal, mas agora a parte de montanha era escorregadia porque aquela floresta é de tal maneira densa que o chão nunca seca. Portanto, para subir escorrega, para descer escorrega. E nós, como não tínhamos população, tínhamos que carregar a comida do exterior e andávamos sempre com 20, 30 quilos às costas. Era uma coisa tremenda, de forma desmobilizante. O MPLA não conseguiu criar bases permanentes dentro de Cabinda. Conduziu a luta a partir de território congolês, em zonas mais ou menos próximas da fronteira, nem sempre fora do alcance das forças portuguesas que operavam no enclave. Fizemos uma operação muito importante na passagem do ano de 65 para 66. Fomos atacar um quartel inimigo muito forte, o MPLA, que por acaso o quartel estava em território do Congo Brasa. Quem atacou esse quartel foi um grupo da 2ª Companhia de Comandos. Essa operação foi, até certo ponto, um bom êxito porque quebrámos um certo elã que o MPLA estava na altura a adquirir na zona de Belize, Micóres Velho. A atuação portuguesa, incluindo a ação psicológica, dificultava o êxito da guerrilha, cujos assessores cubanos não eram os melhores conhecedores do meio. A atitude das populações era, no entanto, a principal contrariedade do MPLA. Tendo os seus próprios anseios independentistas, os cabindenses nunca aderiram à guerrilha. É difícil dizer as razões que não aderiam ao MPLA, mas havia realmente uma parte, mas nem toda ela não se podia generalizar, mas uma parte realmente tornava difícil, daí a necessidade de ter a retaguarda do Congo. Portanto, fazia-se emboscada e regressava-se ao Congo, precisamente, lhe desse a dificuldade de presença física no interior de Cabinda. A população ou foge dos sítios onde está, porque não está de acordo e vai, por razões de segurança, encostar-se à tropa portuguesa, ou está de acordo com a luta, mas não quer correr riscos e faz pouco o Congo. Então, nós encontramos um espaço vazio. Havia um espaço vazio terrível. experimentar a luta em Cabinda foi muito difícil, porque não houve a decisão popular. Daniel Chipenda, comandante em Cabinda desde que o movimento se fixou em Brasaville, é agora encarregado por Agostinho Neto de abrir uma nova sede do movimento. Desta vez, na Zâmbia, país vizinho cuja independência no final de 1964 permitirá ao MPLA desenvolver no leste a sua principal ação. Agostinho Neto conseguira de facto fracos resultados militares em Cabinda, mas que acabaram por valer ao MPLA o reconhecimento da Organização de Unidade Africana e, portanto, uma importante vitória política relativamente ao movimento rival, a UPA Efenalá-Greye. A Efenalá começava então a atravessar dificuldades diversas, desde logo no plano militar, onde encontrava a oposição das tropas portuguesas. Oldano Roberto queixa-se da falta de apoio do Ocidente. Chega mesmo a afirmar-se disposto a aceitar ajudas de países comunistas em dinheiro e armamento. Oh, mas agora é realmente muito difícil. A luta é realmente achada. Evidemment, nós não somos mais fortes que os portugueses porque eles são dotados de material da OTAN e de todos os lados. Há a OTAN que lhes ajuda, mas nós, a África, nos ajuda, apenas a língua, nós não vamos acelerar, nós não vamos ter um pouco de armas. A atividade da Avenela é também afetada por graves dissensões. No interior do Grai, o governo revolucionário angolano exílio, presidido por Oldan Roberto. Não só o ministro do Armamento, Alexandre Tati, tenta e falha um golpe contra a liderança, o que o levaria a juntar-se depois aos portugueses, como, antes disso, o Grai sofre uma importante fratura, de que virá a resultar a criação da UNITA. Jonas Savimbi, ministro dos estrangeiros, afasta-se, acusando o EFNLA de indefinição ideológica e Roberto de ser uma criação dos Estados Unidos. O Savimbi, quando estava conosco, estava no Grai, ele visitava toda a Europa com que passaporte? Ele tinha um passaporte português, que ele permitia visitar toda a Europa, na União Soviética, com um passaporte de serviço português, que recebeu na Suíça, no consulado da Suíça, Portugal, na Suíça. E quando ele saiu, onde ele foi? Não esteve com os portugueses no sul da Angola. É para sul, para a zona leste do território, que vai deslocar-se o centro do conflito, por ação de Savimbi e Agostinho Neto, o que obriga a alterar o dispositivo operacional português. A guerra vai intensificar-se e com ela uma componente que é cada vez mais influente no teatro de operações. a chamada psicossocial. Isso não é muito bem aceito ao princípio. Entre os militares que conviviam comigo, essa ação era mal vista. Pronto. Pá, nós andávamos em guerra, andávamos a combater, andávamos pessoas a ser mortas e agora somos amigos e vamos tratá-los bem. A ação psicológica é usada por todos os intervenientes do conflito. Atuando simultaneamente nos planos psicológico e social sobre as populações, as Forças Armadas Portuguesas procuram ganhar as suas simpatias e conquistá-las para a sua causa, através da prestação de serviços que contribuam para o seu bem-estar. O porriel Agostinho de Sousa, regente da Agrícola, é o responsável pela direcção técnica de dezenas de trabalhadores. A sua ação notabilíssima tem vindo a registrar assinaláveis progressos. O trabalho organiza-se segundo os métodos mais indicados. Foram postos de parte os ancestrais processos que impediam o avanço da agricultura. E muito se fez já. A ação psicossocial do exército era desenvolvida em zonas onde não havia sinais da guerrilha, mas também nas mais atingidas. O caso de Carmona, de onde tinham fugido milhares de pessoas em 1961, no início da guerra. Nos anos seguintes, o seu regresso às aldeias apresentantes às autoridades portuguesas era por estas enquadrado por importantes operações da ação psicossocial. A construção de casas para os apresentados é uma das ocupações dos militares. Kitok, Quimaçaba, Coale, Talambanza, Aldeia, Luéje, Quibinda são os nomes de algumas zanzalas erguidas ao redor de Carmona para abrigar as centenas de famílias que conseguiram escapar ao julgo dos bandoleiros. Com a sua linguagem de propaganda, este filme destina-se-lhe próprio a atuar como ação psicológica. Nos postos, os soldados vigiam, prevenindo as sortidas do inimigo. Fazendo parte integrante da guerra, a ação psicossocial traduzia-se em benefícios concretos para as populações invariavelmente pobres, nomeadamente nos planos da assistência médica ou sanitária, muitas vezes nunca antes experimentada. Também em aspectos como saneamento, a ajuda em alimentos e vestuário ou apoio escolar. Se para os altos comandos a ação psicossocial era apenas uma outra arma para ganhar a guerra. Para muitos militares era um argumento positivo que ajudava a justificar a sua participação num conflito em que as populações eram as primeiras vítimas. Entre os próprios militares, os contactos com as populações produzem efeitos que se vão transmitindo com as rendições das unidades mobilizadas. A primeira, em 1963, substitui os militares que enfrentaram a inclusão da guerra. 1965 é de novo ano de rendição. As notícias de morte e sofrimento trazidas da frente, a consciencialização gradual de que a realidade é diferente daquilo que é conveniente saber, altera o espírito com que os militares partem na metrópole e o espírito com que são recebidos em Angola também se altera. Desde 1961, algo tinha mudado na relação entre militares e colonos. Era uma relação muito boa e assisti mesmo a cenas que às vezes até me comoviam, quer dizer, por exemplo, estar um soldado de sentinela num acortelamento qualquer e aí iam senhores lavar-lhes garrafas de risco e levar-lhes coisas as pessoas preferidas. Você ia comprar um maço de cigarros em 1961 e se por acaso não tinha dinheiro, o cantineiro dava-lhe o maço de cigarros. Em 1964, se fosse lá sem dinheiro, o cantineiro não lhe vendia os cigarros. O tempo que eu lá estive de 1961 até 1963, nunca tive a dizer assim, este branco deu isto ao branco, que é o soldado, nunca, por nunca dizer, nunca deram nada a um próprio soldado. Os militares chegaram lá e muitas vezes tinham um espírito crítico em relação ao procedimento dos colonos. Os colonos muitas vezes criticavam os militares por os militares não andarem ali a fazer os tiros por tudo e por nada, não é? A primeira companhia que foi para lá foi uma companhia exemplar. Foi uma companhia exemplar. Mas depois quando começam a vir os outros, a vir, a vir, a vir, a vir, eram tropas demais. Isto está-lhe a dizer assim o que eles faziam ou o que deixavam de fazer. Isto está na consciência deles. Está na consciência deles. Porque eles não, ainda se fossem os militares todos que eram alguns. Eram alguns. se os colonos roubaram, segundo eles, eles depois é que roubaram o resto. Eu dizia aos capitães vocês, só não vendem os Unimogs que eu não encontro a quem vos coube, senão como vendiam todos os Unimogs, vendiam tudo para. Tudo aquilo que o Estado que o Estado comeia, tudo o que o Estado ficava ali e 30%, 40% mais caro que saia-lhe mais caro porque era em benefício próprio aquele dinheiro. Até 64, 105, a tropa foi pão para a boca para Angola. Era pão, era pãozinho para investigarmos. Depois, 64, 105, a tropa só nos criou problemas em Angola porque já iam mentalizados daqui. Já tinham lavado uma lavagem ao cérebro que iam defender colonos que eram ladrões, que eram isto, que eram aquilo, que eram outro. Já iam com uma certa mentalização marxista-leninista, já iam com uma certa dose negativa. O Estado espírito dos soldados, daqueles que são soldados, e mesmo dos furgueis mocianos, dos alfés mocianos, já é muito contra aquilo. O que é que nós estamos aqui a fazer? Oh, meu capitão, explico lá, veja lá se é que é para nos explicar o que é isto. Afinal, esta terra é nossa, a Angola é nossa, mas o que é isto? Em Angola, em Moçambique e na Guiné, muitos militares começam a interrogar-se sobre o sentido da guerra. Perante a realidade que observam e as duras experiências que sofrem, a dúvida começa a instalar-se no espírito de muitos. Ao mesmo tempo, na retaguarda estava já a esbater-se o sentimento de cruzada justa com que, no início, se partia o encontro do inimigo. Os portugueses fazem agora perguntas que não faziam sobre uma guerra sem fim à vista. E acontecem factos antes improváveis. A Sociedade Portuguesa de Escritores atribui o prémio de novelística ao livro Luanda. Em sinal de repúdio, as suas instalações em Lisboa são destruídas num assalto atribuído a elementos da Legião Portuguesa e da PIDE. O autor da obra, Luandino Vieira, ligado ao MPLA, cumpria então 14 anos de prisão no Tarrafal, acusado de terrorismo. A preparação feita para Luandino Vieira acompanha realmente um movimento de alta traição à inteligência portuguesa e à cultura portuguesa. Devo referir isto e refiro-o com repugnância. Em oito séculos de história literária e de história política, é a primeira vez que um júri, com a exceção de um membro, conscientemente deu um prémio, um traidor, a Portugal. Na sequência da atribuição do prémio, os membros do júri foram detidos e a sociedade portuguesa de escritores foi extinta pelo governo. Nos últimos meses de 1965, a PIDE encerra a Casa dos Estudantes do Império em Lisboa. Uma centena de católicos reclama a autodeterminação das colónias e, pela mesma altura, é lançado um manifesto em que a oposição democrática reclama uma solução política para a guerra. Os signatários perfilham a doutrina expendida na Carta do Diretório Democrata Social dirigida ao Presidente do Conselho em 13 de abril de 1964. Sustentamos que, sem demora, é a solução política com base no princípio da autodeterminação processada por métodos democráticos aquela que se requer. Apresentado à imprensa por ocasião das eleições de novembro, o manifesto dos candidatos da oposição lido por Mário Soares destaca especialmente o problema ultramarino. Divulgado em imagens raras, a oposição só tinha acesso à televisão em períodos eleitorais e de forma condicionada, o manifesto é prontamente contestado dias depois por uma manifestação em Lisboa. Porventura, pela primeira vez, uma palavra de ordem da oposição sobre a guerra é publicamente repudiada, o que, indiretamente, divulgava a existência de opiniões diferentes das do governo. Os manifestantes dirigem-se para o largo do município, onde, na varanda da Câmara, tomam lugar importantes figuras do regime. A autodeterminação já se verificou há muito, desde quando os homens surgiram da vida primitiva, plenos de animalidades que encontraram e encontraram para os dignificar e os instruir a alma portuguesa que se integrou na sua própria alma, fundindo todos numa única pátria. E depois desse acontecimento decisivo, tudo ficou determinado e nada mais há que determinar. quatro anos depois do início da guerra, para o regime apenas merece aplausos a ideia de continuar. Para Salazar, as dificuldades dos novos países africanos independentes ajudam a compreender a posição portuguesa. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças orgulhosamente sós. Na tomada de passe da nova Comissão Executiva da União Nacional, Oliveira Salazar repetia, por um lado, a frase com que já antes cunhara a solidão internacional do regime e, por outro, evocava os milhares de colanos e soldados de que se achava acompanhado na sua política. O que podem significar para estes homens umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argélia para lhe entregar Portugal? Esta é uma voz livre do povo português. Fala a voz da liberdade e emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Criada em Argélia em 1962, a Frente reúne oposicionistas de diversas origens e atravessa uma crise em 1965, o ano em que é assassinado Humberto Delgado. Portuguesas, portugueses, foi há cinco anos... As divisões na Frente Patriótica tinham esgotado o capital de esperança criado em Portugal pelas eleições presidenciais de 1958. A traída uma cilada na cidade espanhola de Badajoz, foi vilmente assassinado em território espanhol. Portugueses, companheiros de luta, a revolta mal armada, a revolta milita, a revolta esmagadora, que incenderá muito claro sobre Salazar e Rogime, Delgado era menos explícito sobre o futuro do ultramar. Estava numa conferência e na mesa estava o representante do PSGC, que era o amigo do Arte. E ele falou, eu falava muito bem, e depois de concluir, o general levantou-se e disse, pronto, e aqui está, o que nos disse, um português da Guiné. Claro que isso caiu muito mal, não é? Humberto Delgado era, no entanto, o único nome da oposição com impacto, dentro e fora de Portugal. Chega a presidir à Frente Patriótica, mas afasta-se desiludido, meses antes de ser assassinado pela PIDE. Ponto, o senhor não o conhecia, eu já retive consigo, mas não sei quem é. Estava sendo que eu ouvi falar no inspector, no, lá, no inspector, no Casemiro, Casemiro Monteiro. E eu, eu não, pá. Estou para que há tanto tempo não sei nada, que é. Pois, um desabafo dele. Fui eu que matei o Humberto Delgado. E eu, aí, fiquei assim um bocado. Pois, lá contou como é que tinha sido. Ele a mim, meio, meio, e pediu-me já umas coisas, talvez, a sua, a sua atenção era muita. Disse-me que tinha sido, depois de ver a secretária do Humberto Delgado, meter a mão numa carteira ou mexer na carteira e pensou que é para alvejar. Estava acompanhado, disse-me com quem? Disse-me, estava acompanhado com o Rosa Casaco, contou essa história assim. Joaquim Prazeres, piloto de helicópteros no gabinete do plano do Zambese, transportou ocasionalmente elementos da PIDE em algumas missões. Neste caso, foi recolher Casimiro Monteiro, depois de uma ação de sabotagem que o agente praticou na Zâmbia. Tive que ir buscar uma noite próxima de Lusaka, de helicóptero. Ele contou de uma das missões que arrebentou, era dia de Natal, dentro da Zâmbia, arrebentou com uma ponte para baixo. Disse, aí é que devias ver. Nunca os pretos tiveram luminós de Natal se não for aquele dia. Arrebentou os tanques de gasolina também dentro da Zâmbia. Ele vinha de jipe, mas estava o jipe já viado. Sim, é um jipe com matricula o dezena, não é isso. Isso lá, isso era normal. A partir do Moçambique, como das outras colónias, eram frequentes ações de sabotagem efetuadas pela PID ou por militares em países vizinhos onde a guerrilha tinha as suas bases. Casimiro Monteiro, mandado para Moçambique após a morte de Delgado, foi um dos agentes que atuaram na Zâmbia, na Tanzânia ou no Malawi, países onde intervieram também as Forças Armadas. Foram realizadas operações no território do Malawi com forças portuguesas, operações encobertas, que permitiram comprometer e acusar o Malawi de estar a apoiar frelinos, guerrilheiros e de chamar a atenção das autoridades políticas e militares do Malawi para os inconvenientes que isso podia vir a ter no relacionamento com Portugal. Quando nós começamos a planear a luta de libertação, nós tínhamos um forte apoio do Malawi, que ainda não era independente. Portanto, o Malawi e o Congresso Party, o mesmo partido do Dr. Banda, antes com os antigos dirigentes, apoiava fortemente a nossa luta da libertação. Creio que nunca houve um apoio do Malawi à Ferrolim. Daquilo que eu conheço, tivemos que intervir várias vezes, várias vezes, falar, o próprio Mondano falou com o Banda, mas nunca houve um apoio do Malawi à Ferrolim. Depois das negociações com a Inglaterra e o regresso de Banda, as coisas mudaram e o presidente Banda não queria apoiar a luta armada da libertação de Moçambique. Enveradou por negociações com o governo português, por causa dos seus interesses no Malawi e também por causa das suas ambições expansionistas. O que é que ele discutiu ou não discutiu exatamente com os portugueses, até que pontos os portugueses lhe deram um cheirinho que lhe podiam entregar um acesso ao mar, não sei. Não temos dados sobre isso. Um chefe político africano prestava-nos serviços, apoiava-nos e tal. Mas dizia logo quanto é que vocês depositam para mim na Suíça? Eu sei os nomes até dos que faziam isso. Por exemplo? Banda. A Banda recebia era de 3 mil e tal quantos por ano. 3 mil e tal quantos é que ele tem? Mas saia muito mais barato do que ter um batalhão na fronteira. Silva Cunha é o ministro do Ultramar a partir de 1965, mas o relacionamento de Portugal com Hastings Banda, presidente do Malawi, passava desde sempre pela ação de uma personalidade radicada em Moçambique e da confiança direta de Salazar. Consul do Malawi na cidade da Beira, antigo deputado da União Nacional, o engenheiro Jorge Jardim dispunha de uma grande influência política e militar, interferindo na própria guerra, dentro e fora de Moçambique e desde logo no Malawi. ele ocupou uma ilha que estava no Lago de Niassa e que estava em disputa entre Portugal e Malawi e a Tanzânia. Ele tinha excelentes relações com os comandos militares que estavam em Metangula. Penso que tinha também excelentes relações com a PIDE da altura. Isso tudo se conjugava para dar uma dimensão política à ação que foi ali feita. concretamente, as forças portuguesas colocavam armas em território do Malawi e depois iam buscá-las denunciando a sua existência, o que comprometia sempre o governo de banda e o condicionava. Ou não controlava totalmente o seu território, o que permitia que as forças portuguesas lá continuassem a ir, o que era importante, ou obrigar as autoridades do Malawi a terem um controle mais efetivo sobre aquele território. Estava o Jardim e o Cristina que era o seu homem de mão. E então chamaram-me a bordo fui lá no zebrezinho entrei e falei está bom o tomão e tal estamos aqui portanto era uma operação considerada altamente secreta só tive o conhecimento ali naquele momento portanto amanhã não sei o que hoje ainda vai com o Cristina o Cristina vai consigo e tal a missão é ir ao Malawi a esta povoação assim assim fazer o seco da população e depois o Cristina é que sabe o que é que vai fazer. Fomos lançados a partir de Mopona que é no sul do Lago Linhaça no Malawi para ir buscar e procurar armas que tinham sido deixadas por forças portuguesas. Aquela a população era cercada ninguém saía de lá nem entrava portanto criar a calma suficiente para que o Cristina procurasse lá os inimigos do Banda ou o Frei Lim o curioso deste tipo de operações é que nenhum dos intervenientes isto é nenhum dos atores sabe o papel que os outros atores estavam a desempenhar isto é quem foi lançar as armas colocou as armas e todos aqueles que as foram procurar não faziam ideia que tinham sido portugueses a deixá-las lá só muito mais tarde é que soubemos. Jorge Jardim para algumas das suas operações dispunha ele próprio de forças paramilitares desde o início da guerra. Nuneasa e em Cabo Delgado atuavam na recolha de informação milícias de intervenção GEs grupos especiais formados por nativos sob o comando de nomes como Daniel Rocho e Orlando Cristina Cristina era o elo de ligação entre Jorge Jardim e GEs os primeiros GEs que apareceram porque o Cristina a aparência dele era o caçador mas era só na aparência porque ele não andava a caçar ele caçava uma peça de caça de vez em quando uma coisa para a parcer com ela mas a caça dele era outra esses homens têm sempre uma oráula o caçador de elefante o homem que conhece o mato como ninguém o homem que conhece as línguas desta gente toda que é no fundo um deles sendo dos nossos o Daniel Rocho era e começou por ser um caçador um caçador profissional que mais tarde organiza um grupo de milícias e as milícias dependiam da autoridade administrativa colonial do governo geral e depois dos governos provinciais e dos distritos e estavam sob a autoridade operacional das forças armadas portuguesas digamos que eles tinham esta dupla dependência os centros urbanos era a DGS que tinha a obrigação de o fazer no mata que eram os homens especiais que nós treinávamos para recolherem informações quer através de serem vendedores ambulantes quer através de ir à procura de trabalho de família que conheciam era assim assim é que ele apareceu e o grupo do Daniel Rocho era especial era um grupo de facto muito bom que o Daniel dominava bem porque falava perfeitamente a língua deles para o caso no exército aquilo que era importante que o Rocho e o grupo do Rocho fizesse era obter informação isto é eles tinham capacidade porque conheciam o terreno e eram dali de entrar nas áreas onde havia guerrilha conheciam as populações e portanto eles eram excelentes elementos de informação comigo era assim eles iam vender para o mercado e eu ia comprar e na troca de palavras que havia entre o comprar e o vender o regatear o preço e o não regatear o preço a pessoa ia-me passando a informação que era necessária para eu saber essa informação depois era encarreirada ou para os serviços centrais de coordenação de informação ou para DGS eles não não faziam apenas reconhecimento e obtenção de informação eles também intervieram em ações de combate direto e faziam depois também uma parte de guerra suja que era deixar minas deixar armadilhas em determinadas zonas e portanto terem através destas ações um papel relativamente importante na condição das operações ele servia-se do combate para saber e eu servia-me de infiltração para saber era diferente eram coisas completamente diferentes missões diferentes A revista Observador de Maio de 1971 apresenta Daniel Rocho como um guerrilheiro 37 anos transmontano cujos feitos no combate a Frelimo o tornaram conhecido como o terror dos turras munido de armas automáticas tal como os graduados do grupo comandava 30 nativos inicialmente 18 armados com espingardas Mauser Caçador em Moçambique desde 1954 Daniel Rocho é descrito na revista como um mito admirado por colonos e temido por guerrilheiros cujo grupo só nos dois primeiros anos de atividade causou perto de um milhar de mortos era acusado era acusado de ser muito cruel com o inimigo até com as populações que suspeitassem que eram próximas do inimigo não tem provas concretas mas acho que sim as operações que ele fazia eram sempre consideradas grandes operações ele fez operações comigo quer dizer em coordenação comigo eu ia para um lado ele ia na minha zona de ação ou nos limites vela ele ia sempre cheio de histórias quando trouxe os tipos todos não sei quantos falava sempre não sei quantos às vezes tinha eficácia capturava armas que era o símbolo da eficácia desde que os resultados fossem favoráveis ao comando militar português o modo como os resultados eram obtidos interessavam relativamente pouco e com agravante eles nunca poderem ser confirmados isto é nem se teria sido cometido um excesso nem se os resultados que eram apresentados eram verdadeiros ou falsos era um grande comandante e era um grande português o Daniel Rocho era um homem que sabia impor aos seus homens não pela força não pela violência mas porque eles gostavam dele para a Frélio o Daniel Rocho em geral mal identificado justificou legendas muito diferentes em fotografias exibidas num seminário para ex-combatentes e apresentadas como apreendidas no final da guerra Daniel Rocho e Orlando Cristina atuavam nas matas a partir da cidade de Vila Cabral onde estavam baseados Vila Cabral capital do distrito de Uniassa surge a partir dos anos 30 quando a região deixou de ser administrada por uma companhia majestática e os europeus começaram a instalar-se de resto uma região sempre bastante abandonada pelos portugueses sem vias de comunicação e pouco povoada com cerca de 37 mil habitantes em 1970 Vila Cabral fica a uma centena de quilómetros da península de Metangula cujo porto se torna capitania a partir de 1954 quando parte das águas do lago de Uniassa passam a pertencer a Moçambique polo essencial no distrito Metangula começa a ser estruturada militarmente antes do início da guerra tornando-se uma base naval em fins de 1963 quando chegam à colónia os primeiros fuzileiros navais uma parte vai precisamente fazer a segurança do lago que diz porá de uma embarcação construída propositadamente para Metangula a lancha de fiscalização Castor ficará ligada ao início da guerra em Moçambique ao ser atacada em 25 de setembro de 1964 em simultâneo com um assalto ao posto de Cobwe a guerra desenvolve-se então no Uniassa tal como em Cabo Delgado a partir do Chai onde tinha começado das suas bases na Tanzânia a Frelimo introduzia em Moçambique grupos armados a que juntava guerrilheiros recrutados no interior no Uniassa abriu três frentes no primeiro ano com o objetivo de ligar o norte e também avançar para sul começou por reforçar o pequeno grupo que fizeram os primeiros ataques e que estava em risco de ser neutralizado partimos no dia 1 de março de 65 de Congo acompanhados pelo comandante Samuel Felipe Magaia e entramos para a frente do Uniassa e fomos reforçar de facto o primeiro grupo que estava já em condições não aconselháveis porque era um grupo de 11 pessoas era um grupo muito pequeno estava a ser seriamente perseguido se encontrando em uma situação de terror porque a tropa colonial tinha destruído muitas casas tinha queimado muitas casas tinha bombardeado muitas populações as populações estavam a começar a fugir para o mato então no entanto é por isso que o primeiro grupo que iniciou a luta pediu então o reforço e nós aparecemos éramos cerca de 66 66 homens a seguir aos primeiros levantamentos armados da Frelim o colonialismo português respondeu com bombardeamentos na Alpalma indiscriminados tudo onde houvesse lugar para deitar a Marra Palma deitava-se na Alpalma eu pessoalmente só usei na Alpalma eu e os pilas no norte de Moçambique a nossa zara majeira mati 49 fabrico francês Thomson fabrico americano mauzer russo mauzer fabrico russo e so e maz 36 também fabrico francês de maz até junho já tínhamos as zonas semi-libertadas no entanto o nosso problema já era de manter as zonas semi-libertadas então a tropa colonial afaltava essas zonas que destruía as nossas forças e destruía as populações a mobilização era a primeira coisa antes de mais nada era mobilizar as massas as massas porque eram elas que nos abasteciam em tudo em alimentação em transporte do material eram as populações portanto a mobilização era ação fundamental para poder aguentar com a guerra fazíamos mobilização mas não íamos lá na zona de conharia de português fazíamos mobilização dentro da nossa zona onde havia soldado da ferreira que não deveria assustar não poderia deixar aqueles soldados sozinhos sem terem nenhuma ajuda é preciso ajudar porque só eles poderiam agregar material para ir no avanço para ir no combate na zona do lago onde estaremos operando nessa altura tínhamos que procurar as novas frentes é por isso que abrimos a frente de Unango ou seja de Manhamba para Unango abrimos a frente de Emponda para Catul abrimos a frente para as outras zonas de Macalhúdia e assim começamos a espalhar a luta na província de Uniasa nesse momento em 65 Cerca de meia centena de guerrilheiros chefiados por Samora Machel partem da base de Congo na Tanzânia e vão abrir a frente da região oriental em setembro de 1965 tentando deslocar-se em direção a Marrupa Nungo Montepoês Maua e Nipep ainda em 65 e a partir de Catur a Frelimo tenta abrir a frente da região austral projetando atingir o distrito de Anambula as forças portuguesas são então reforçadas visando bloquear as linhas de infiltração da guerrilha e assaltar as suas bases os infectivos no distrito passaram de 2 para 7 batalhões entre 1964 e 67 a base naval de Metangula foi fortemente armada e equipada dispondo agora de uma companhia de fuzileiros navais 3 destacamentos de fuzileiros especiais e 10 lanchas de fiscalização e desembarque estes meios alguns dos quais chegaram a ser atacados pela Frelimo eram regularmente empenhados em diversas operações na região do lago a nossa missão a nossa missão aqui consiste essencialmente a fazer missões de intervenção tal como compete aos fuzileiros especiais em toda a faixa costeira do lago as missões as missões normalmente duram 3 a 4 dias e são 4 por mês e são 4 por mês mais ou menos havia as bases havia as bases da Frelimo existiam várias bases conhecia-se aproximadamente a sua localização aproximada as tropas portuguesas procuravam chegar lá e fazer assaltos depois também mas com menos intensidade emboscadas mas basicamente e na altura as forças portuguesas procuravam destruir as bases que a Frelimo estava a tentar implantar no território a ação fundamentalmente era de emboscadas emboscadas porque a tropa via via os trilhos por onde passavam os guerreiros então eles perseguiam e nós quando soubessemos de que já atracou um barco que vem que deixou a tropa nós fazíamos emboscadas às vezes vinham bombardeamentos também se em termos militares os bombardeamentos e as emboscadas eram os principais inimigos da Frelimo para os portugueses o que constituía o maior perigo eram as minas espalhadas por trilhos e picadas as minas causavam muitas baixas dificultavam a circulação das colunas e facilitavam as emboscadas de tal forma que o Niaça passou a ser conhecido como o Estado das Minas Gerais a ação de inimigo fazia-se sentir sobretudo através das minas porque aquilo era uma zona de infiltração tinham algumas bases de apoio digamos assim para as passagens com alguns efetivos com algum armamento tinham alguns elementos de apoio às populações fora do controle das nossas tropas e portanto era o Estado das Minas Gerais das Minas Gerais era a base de não se defender não podia ficar na base assim minava pouco longe e era quando chegava pensava que talvez não tem nenhuma coisa e encontrava com a mina quando encontrava com a mina encontrava a mina pronto não voava não havia um quilómetro de estrada alcatruada os rios eram muito difíceis de serem transpostos e daí que todos os movimentos das forças portuguesas fossem dificílimos aquilo que a Frélim vai fazer é ainda diminuir mais a capacidade a mobilidade das forças portuguesas as minas limitam os movimentos das unidades e dificultam os reabastecimentos tornaram-se a mais perigosa arma enfrentada pelos militares portugueses em toda a guerra minas antipessoal ou anticarro em geral originárias de países do leste europeu foram largamente usadas pelas guerrilhas dos três territórios e mais do que nos outros em Moçambique onde os primeiros engenhos e a primeira mina antipessoal explodem precisamente no Niaça em maio e junho de 1965 mas é quase simultâneo o aparecimento desta arma em Cabo Delgado a outra frente onde a Frélim atuava primeiro em junho e depois em outubro com a primeira mina anticarro a guerrilha iniciava uma prática com que tentava paralisar a ação portuguesa uma estrada minada num troço por exemplo que eles em princípio podiam fazer numa hora tinham que fazer em dias de moeda a sagal por exemplo não se chegava num dia numa distância de vai lá 60 quilômetros mas levavam dois três dias tinham que andar a picotar as minas a levar tanto tempo pelo caminho permitia a realização de muitas emboscadas de nós já sabíamos quem Tahualo atingimos sempre gritavam minha mãe minha mãe oh Tura 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 falavam eles Tura éramos nós eles chamavam-nos Tura eles chamavam-nos Tura eles chamavam-nos Tura a força aérea chegavam ali para destruir aquele combate quando capturaram um indivíduo da da filima depois então esse indivíduo é ele que andava então e mostrar onde que vivem então os combatentes da filima é essa maneira como a força da portuguesa que conseguiam nos combater a filima combate a portuguesa através de avislances e a filima destacava um indivíduo para ir reconhecer onde vive os portugueses depois esse indivíduo voltas vir comunicar na base então pronto sai um batalhão pronto e está a reunião a baixa densidade populacional no Niaça e os problemas de adesão das populações à Frelimo ameaçavam as condições de sobrevivência da guerrilha a falta de alimentação em algumas zonas provocou a fuga de combatentes e populações para os países vizinhos a guerrilha enfraquece no Niaça a partir de 1967 altura em que se intensifica em Cabo Delgado onde a Frelimo vai encontrar problemas diferentes nomeadamente os aldeamentos que os portugueses começaram a construir logo em 1965 deslocando as populações para as zonas sob o seu controlo as autoridades coloniais procuravam isolar a guerrilha e impedir os seus avanços em direção a Nampula O objetivo do comando de Cabo Delgado era atingir-se o rio Lúrio só que naturalmente foi muito lenta a descida até o rio Lúrio devido a esses constrangimentos dos aldeamentos em que em certa medida dificultavam a descida para o rio Lúrio No entanto em pouco tempo a guerrilha estendeu-se a todo o planalto dos Macondas a trinia tradicionalmente guerreira e fortemente apoiante a luta que partilha a região de Cabo Delgado com os macuas e os suailis Para a sua expansão rápida a Frelimo beneficiou das concepções do general Caio Carrasco o então comandante militar português que deixou a iniciativa à guerrilha acreditando que podia controlá-la através de grandes operações Um ano após o início da guerra Caio Carrasco considera reunidas as condições logísticas para eliminar a subversão em Cabo Delgado Em Lourenço Marques o seu Estado-Maior lança então a Operação Águia O plano de operações do comando-chefe partia de moeda e a ação consistia essencialmente numa nomadização permanente realizada na maior área possível numa aproximação da tropa às populações com o objetivo de retirá-las à influência da Fré Limo e sobretudo na localização e na captura ou eliminação de guerrilheiros e na destruição das suas bases e instalações Centrada na capital do Planalto dos Macondes a operação mobiliza cerca de mil homens distribuídos por três batalhões de caçadores e uma bateria de artilharia pesada em movimentos protegidos pela força aérea A partir de moeda a artilharia apoiava a progressão das tropas que partiam igualmente de moeda e também de palma lançando abusos de 88 milímetros bombardeamentos de artilharia e aviação além de golpes de mão a que a Fré Limo reagiu com emboscadas e flagelações caracterizaram o primeiro dos dois meses que durou a operação seguindo-se batidas por toda a zona Segundo o relatório português morreram dez militares e ficaram feridos 45 tendo a Fré Limo sofrido 93 mortos 32 feridos 75 prisioneiros muitas instalações destruídas e material capturado A Operação Águia revelou que a Fré Limo era já um exército numeroso bem armado e organizado no distrito de Cabo Delgado e mostrou aos comandos portugueses como eram inadequados os métodos de queiro carrasco era queimar as palhotas encontrar a guerra matado abrir barriga deixar limpeza tudo que se encontra limpa sou exemplo deste era este tipo o denominado de operações ou degola espeta a cabeça põe ali para a população ver para ter medo de que aqui o Tura está ali escreve com papel entrega-se a autoridade senão vai ficar como essa Tura eu lembro muito bem disparava tudo basta que aparece alguém à frente disparava em vez de a tropa parar quem é tem arma ou não tem arma mas basta assustar qualquer coisa à frente limpa então rapidamente as pessoas se juntaram saíram das aldeias onde eles viviam para a mata então dali nós aproveitamos mobilizar toda aquela gente de sabermos como devemos nos defender e como devemos nos organizar para confrontarmos com 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 eles tinham a tática deles de queimar tudo destruir tudo como diziam os chineses queimar tudo matar tudo incendiar tudo não é agora se essa tática era mais viável só que bom provou-se que não era tão viável porque as populações fugiam das zonas o nosso general carrasco comandou queimar praticamente todas as aldeias macontes e quando regressou a Moçambique fez declarações na rádio dizendo que tinha resolvido o problema e pacificado a região dos macontes com uma caixa de fósforos é claro que não pacificou nada antes pelo contrário agravou imenso a situação que depois se viveu porque os macontes foram os nossos iniciais e principais inimigos Costa Gomes chega a Moçambique em 1965 quando sai Caio Carrasco e será mais tarde comandante da região militar a situação agravava-se e as autoridades enviavam cada vez mais tropas para a Colónia grande parte dos efetivos destinava-se exatamente a Cabo Delgado a região que começaram a chamar-se a Terra da Guerra Moeda um nome que para os jovens mobilizados significava um destino indesejável a todos vós desejo-vos aqui no Planalto Moeda muita e muita saúde e todas as felicidades meus caros camaradas do Esquadrão de Reconhecimento de Nampula estivemos no Duro em Vila Cabral vocês portanto já sabem o que é esta guerra uma guerra traiçoeira mas é uma guerra que o nosso inimigo nunca conseguirá vencer a vocês todos muitas felicidades Amigo e bom camarada escuta com atenção vou fazer-te de moeda uma pequena descrição e ao descer do avião vi-me as barracas de lata meus soprios me disseram é ele e a camarada e à noite tudo a dormir fomos à pressa acordado e uma voz nos gritou alto estamos a ser atacados corremos todos para os postos combater o inimigo no espaço do minuto estava já no meu abrigo tudo correu do melhor não houve ninguém ferido foi uma grande alegria ver nosso dever cumprido depois do dever cumprido e tudo correr normal resta só gritar bem alto força aérea Portugal no cumprimento das suas comissões de dois anos os soldados idos da metrópole sobreviviam nos mais isolados postos como nos mais ameaçados a quartelamentos recorrendo a formas de exorcizar os seus medos fantasmas e pulsões o convívio com as populações e com militares recrutados localmente aproximava-os de culturas populares africanas que antes da guerra lhes eram totalmente estranhas unidos pelas circunstâncias criavam rotinas de convívio que os serviços de ação psicológica procuravam apoiar a correspondência das madrinhas de guerra iniciativa estimulada pelo movimento nacional feminino mas sobretudo as cartas dos familiares eram para os soldados o seu principal alimento anímico nós chegámos ao ponto de sair do quartelamento sem autorização sem autorização e quando se diz sair diz sair para o mato fazer 80 quilómetros de mato para ir buscar um saco de correio deles soldados e oficiais digam à nossa família que nos escreva o correio se chegasse para mim uma carta até da minha mulher quer dizer o gajo do lado o meu amigo não sei quantos não tem eu lia-lhe a carta em voz alta e dava-lhe para ler e partilhava com ele aquela carta a chegada do correio era garantida pelo serviço postal militar em qualquer lugar onde houvesse tropa estacionada e era um momento único aguardado com ansiedade por todos sempre importantes as cartas ganhavam uma especial dimensão emocional em momentos de maior significado religioso e social em que a comunhão de valores mais apela aos laços familiares com desejos de que passem o Natal feliz e um ano novo cheio de felicidades enviamos um abraço a este vosso filho e noivo que o espera em breve abraçar-vos a Deus desejo-me muitas felicidades para a minha mãe a avó e toda a família principalmente irmãos e cunhado para passar o Natal muito feliz cheio de felicidades que eu fazerei o mesmo se Deus o Nosso Senhor quiser Fala o Mário que está na Guiné deseja à minha querida esposa meu filhinho pais, irmãos e sobrinhos um Natal muito feliz um ano novo muito próspero em nome de todos e em meu nome quero gerar a todos os nossos familiares um Natal feliz e um ano novo muito próspero as mensagens de Natal anualmente transmitidas pela RTP mobilizavam a atenção ansiosa de milhares de famílias e acabariam por tornar-se um símbolo da própria guerra ao inscreverem na linguagem nacional uma saudação que quase todos repetiam desejo a meus pais e famílias e minha mulher um Natal feliz e um ano novo muito próspero adeus, até ao meu regresso estou bem grandes abraços e beijo adeus, até ao meu regresso eu cá me encontro bem graças a Deus e até ao meu regresso eu estou bem como podem verificar adeus, até ao meu regresso em geral de gráficas as mensagens iam por vezes um pouco além disso revelando os verdadeiros estados de alma dos soldados ou até mesmo opiniões por exemplo referindo a encíclica de João XXIII Pátia Mineterris então muito citada por católicos críticos da guerra a frase que resume todos os meus desejos e os desejos dos militares presentes é a seguinte principalmente nesta quadra do Natal Pátia Mineterris vai falar o primeiro cabo número 62 711 67 ao São Francisco Marques meus queridos pais minha avózinha meus irmãos minhas cunhadas a todos vós seja um Natal feliz e um ano novo muito próspero como vedes estou bem não se preocupem o pior já passou a todos vós imperiam um abraço cheio de saudades adeus até o meu regresso o qual já não vai longe na quadra natalícia a guerra baixava de intensidade entre éguas não declaradas mas nem sempre foi exatamente numa noite de Natal que surgiu no horizonte angolano um novo adversário da presença portuguesa ver a primeira feira aqui fala a igualar o como que estão de saudade 20.091 de 77 meus queridos pais meus queridos pais e noibes desejo-vos um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero de felicidade hoje é o meu regresso e fala Manuel Lopes da Silva soldado número 10.171 pecruxe meus queridos pais filhos meus queridos pais esposos e filhos desejo-vos um Natal muito feliz um ano novo próximo e adeus até o meu regresso e fala para Tires Manuel Henrique Bento soldado número 12.47.67 meus queridos pais e irmãos e restante família desejo-vos um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidade adeus até o meu regresso a certa altura desvia-se um bocadinho uns metros do carreiro porque seguíamos eu só ouvi uma explosão olha nem as botas ficaram o oficial só disse se é o que dirigeste o ex-colega de escola de liceu disse assim leva ao prato o inimigo não pode capturar peça nenhuma de guerra eu disse mas o homem o homem procura procura os pedaços foi isto sabe o que isso significa o homem acabou pisou numa mina sei lá se é nossa nos portugueses podia ser de um ou do outro era uma noite que chovia muito uma noite chovia muito teve a noite toda a chover e então nós abrigámos o rapaz eu fico para o pé dele e ele tinha um tiro na barriga eu tiro cada vez aquilo estava cada vez pior e às tantas virou-se para mim e disse meu capitão dê-me a mão que eu vou morrer eu dei-lhe a mão e fiquei ali de mão dada e ele depois morreu é a única coisa a única que eu me disse é uma capitão dê-me a mão que eu vou morrer e morreu não tenho assim mais nenhuma ideia dessa essa é talvez a imagem mais inesquecível que tem da guerra toda ou há outras não essa é mais uma imagem da guerra a imagem mais inesquecível da guerra foi um dia que eu cheguei andávamos na mata no norte e encontramos uma cascata uma cascata em que a água caía aí de uns 10 metros fazia um lago foi a coisa mais bonita e a imagem mais inesquecível que eu tenho da guerra foi a cascata e a água a cair de 10 metros vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Os meus números foram sempre à volta dos 300, transmitidos pelo pessoal, que ficou encarregado de limpar o campo de batalha. Cerca de 300 mortos. É um número também apontado por outras fontes que viveram de perto o acontecimento que viria a tornar conhecida a UNITA, no Natal de 1966, em Teixeira de Sousa. Vila situada no leste de Angola, distrito do Moxico, cuja capital era a cidade do Luso. Sede de concelho, Teixeira de Sousa era governada por um administrador de circunscrição. Tinha câmara municipal e postos da polícia, da guarda fiscal e da PIDE, além de um quartel com uma companhia do batalhão de Cazombo. Cerca de 200 europeus viviam em Teixeira de Sousa, situada a 12 quilómetros da fronteira com o Congo, Zaire, a estação terminal do Caminho de Ferro de Benguela. A vila de Teixeira de Sousa dormia ainda quando, cerca das 5 horas da manhã, grupos com centenas de atacantes saem da mata, armados com catanas, zagais e canhangulos. Entram pela povoação e matam alguns civis e um agente da PIDE. Avançam para o quartel gritando mai, água em txóquoe, querendo dizer que as balas dos brancos são água. São atingidos pelo fogo da tropa, que respondia às ordens do ex-comandante do quartel. A coisa demorou o seu tempo, porque eles não vieram todos numa só vaga, mas sim em vagas sucessivas. Houve uma segunda vaga que tentou ainda aproximar-se da cerca do quartel, a qual, dado o fogo das nossas armas, também foi destruída. E, posteriormente, a saída de forças para o envolvimento das forças inimigas. Perfeitamente alienados, através de tudo que possa ser considerado, bebida, sei lá, fumo, etc, etc. Com feiticeiros, portanto, criando aquela expectativa de que a morte é um herói. Os indivíduos a transporem uma distância de 100 metros, peito descoberto, a interação a uma linha defensiva em que os soldados estavam em abrigos armados, com armas automáticas, quer dizer, não tinham possibilidade nenhuma de sobrevivência. Era, de facto, um ataque absolutamente insensato e, do ponto de vista tático, completamente errado. É que se presume, e um papel que apareceu escrito com o esquema, é que havia a notícia de que o quartel estaria desgordecido. A primeira ação era entrar no quartel, roubar o armamento, armar toda aquela gente e, eventualmente, depois, fazer uma ação violenta sobre a população civil de Teixeira de Sousa. Tudo isto, felizmente para nós, foi frustrado, porque, entretanto, aconteceu a minha chegada. Fernandes Faia apanha a fase final do ataque. Comandava o quartel um alvéres miliciano, chegado na véspera com a companhia. A UNITA planeara o assalto precisamente para coincidir com a rendição da tropa, mas, ao contrário do que previra, havia no quartel uma outra companhia que estava de passagem. Eram, de facto, muitos militares, mas que não conheciam nem o acortelamento, nem o capitão, que só por mero acaso estava a chegar no início do ataque. Quando entrei na caserna e chamei os soldados, acendi as luzes, etc., aquele pessoal, muito dele, não me conhecia. Valeu-me um alvéres miliciano, que estava de oficial dia e que, entretanto, apareceu. Enfim, esses já eles conheciam e foi fácil, a partir daí, mobilizar o pessoal todo para pegar nas suas armas e munições, deslocarem-se para os abrigos que havia à volta do quartel, que eles também não conheciam. Na altura, ainda nem tinham tido tempo de fazer esse reconhecimento. Eu tomo conhecimento porque, imediatamente, o oficial que estava a comandar a defesa do quartel mandou a minha equipe de combate ao meu encontro, percebia que eu estava a pernoitar num hotel onde tinha a família que, pela primeira vez nessa comissão, se tinha juntado. Desconheço a presença do Criptão Machado Paria. O ataque apanhou desprevenidas as autoridades militares e civis de Teixeira de Sousa, mas não as populações indígenas. O seu fracasso não ficou a dever-se a qualquer medida de prevenção tomada pelos portugueses, que, na verdade, não só não detectaram a operação, como ignoraram todos os sinais que a podiam denunciar. A começar pela reveladora ausência, na noite da véspera, dos africanos empregados nas casas dos colonos. O comandante da polícia ou o chefe da PIDA tinham recebido informações que estava a arder uma ponte. Era uma das pontes fundamentais para se utilizar um determinado itinerário. Chega uma segunda notícia de um segundo pontão que estava a arder. Depois que, no caminho de ferro, antes do Luacano e tal, tinha arrebentado uma bomba, tinham dado cabo do caminho de ferro. Tanto o chefe da PIDA como o comandante da polícia não foram perentórios em que estávamos perante uma situação de ataque imediato. Apesar de algumas pequenas ações que já tinham realizado, nomeadamente nas linhas do caminho de ferro de Benguela, mal se ouvia falar da UNITA entre os portugueses. E o ataque chegou mesmo a ser reivindicado pelo MPLA e pela FNLA. As primeiras iniciativas armadas da UNITA tinham começado em setembro, meio ano depois do seu congresso constituinte. Só depois de ter atacado os postos de Kalungula, Mussuma e Kassamba, este já no início de dezembro, o movimento de Jonas Savimbi experimenta a Teixeira de Sousa. A primeira frente foi da Teixeira de Sousa, porque aí o partido tinha interesses. Primeiro, paralisar o caminho de ferro, porque isso favorecia os portugueses. E também avançar com a mobilização. E no mesmo sítio também podia partir o projeto de explorar um diamante para aumentar a capacidade da economia do movimento. Esse então foi o objetivo de criar a Frente da Teixeira. Mas, tendo-se, não deu sucesso. O fracasso militar não ocupávamos a vila. Foi uma ação relâmpago, então saímos. E depois também tivemos baixas. Ali nós tivemos que deixar mais de 100 e tal camaradas, estendidos no terreno. Então, foi, portanto, uma ação em que, se politicamente ganhamos militarmente, é fracasso. Muita gente não conhecia ainda a UNITA, mas através daquele ataque, então, todos passaram a conhecer que há a terceira força, que é a UNITA. Então, foi vantajoso para a UNITA. Teixeira de Sousa é a entrada do Caminho de Ferro, ou a passagem do Caminho de Ferro, portanto, para o Zaire, a fronteira, era Teixeira de Sousa, era uma estação muito afamada. Um ataque ali criou agitação, tanto na Zâmbia, como no Zaire, assim como na Rodeja, que atuou ao Zimbábue. Mas, então, este movimento que atacou, qual é? É quando todo mundo entende ou percebe-se que há um outro movimento chamado... UNITA. Após romper com Olden Roberto e a FNLA, em julho de 1964, Jonas Savimbi estabeleceu-se primeiro em Brazaville, e depois em Lusaka, a capital de Rodésia do Norte, que, entretanto, se tornara independente com o nome de Zâmbia. Savimbi terá admitido uma aproximação a Agostinho Neto, mas recusado a integração do MPLA, pretendida pela União Soviética de Khrushchev. Seria em Nanking, na China, então, em vésperas da Revolução Cultural, que Savimbi viria a receber o apoio para a formação dos 11 primeiros comandantes do seu futuro movimento. Só depois do treino que fizemos lá na Academia de Nanking, depois do curso, é quando ele deu esse projeto, a dizer que agora vamos criar um novo partido. O nome é UNITA. O que Savimbi veio, porque ele estava treinando na Pequim, nós estivemos em Nanking. Depois veio para Nanking, dizendo que chegou a altura para vos aclarar certas situações. Viemos treinar aqui na China. Mas eu gostaria de vos perguntar, qual é o partido que vamos formar? E qual é a ideia que vocês têm? Deseriam, portanto, o partido que nós devíamos formar. Bem, nós dissemos, mas veremos que nos trouxe aqui, na China. Viemos através da sua mensagem. Qual é a ideia que ele tem? Que não penso que o nosso partido devia ser a União Nacional para a Independência Total de Angola. UNITA. A UNITA estava mais próxima do grupo étnico Ovinbundo, que representa cerca de 40% da população angolana, o que apontava para a localização geográfica do novo movimento. Após os treinos na China, Savimbi vai aos Estados Unidos, de onde regressa, segundo relatórios portugueses, com um plano para iniciar a luta armada. Mas teria sido Mao Tse Tung a indicar onde. Num estudo da Carta Geográfica de Angola, o Mao Tse Tung perguntou ao doutor Savimbi, onde é que você quer começar a sua guerrilha? Porque o norte, a UPA já está lá, é cabida, o Empera está a fazer algumas incursões, etc. Mas você, doutor Savimbi, quer começar a onde é a sua guerrilha? O velho também não. Estou a dizer que não. Depois dos treinos, nós temos que ir para a Angola e vamos começar a nossa revolução no centro do país. Mas você tem que dizer que está errado. Na nossa área não dá para começar a guerra, porque ali as condições geográficas estão altamente dominadas pelas infraestruturas. mas há tanta estrada, há tantas extrações comerciais, tantas extrações comerciais, a administração implementou, implantou-se na nossa área, que não vai vos admitir e começar a revolução na nossa área. Mas tendes o terreno fértil sobre o qual podem fazer a revolução, ou podem iniciar a fazer a revolução. E vão avançando paulatinamente para se expandir por todo o país. Esta área é o leste do país. É preciso fechar a porta do norte. Não é fácil. Não será possível fazê-lo em absoluto. No norte, ainda se combate. No leste, trabalha-se afincadamente em comunicações e aeródromos. No sul, capta-se água e desenvolve-se a pecuária. Assim desfeita pelo governador de Angola de visitar Lisboa no início de 1966, mostra a atenção das autoridades fixada no norte, quando a guerra já estava também a implantar-se na zona leste do território. Os primeiros elementos da UNITA já tinham cruzado a fronteira com a Zâmbia, na região do Moxico. Entre eles, os 11 comandantes formados na China, um dos quais, Samuel Schiwale. Nós, quando entrávamos no território angolano, através daquilo que nós aprendemos na China, era preciso criar primeiro um bom relacionamento com as massas populares, mobilizando as massas populares e através das massas populares, criarmos estruturas que possam funcionar. A UNITA, quando chegava na aldeia, começou a mobilizar as pessoas, o pessoal da aldeia. Nós viemos, queremos ficar conosco, nós queremos que aqui em Angola haja respeito, haja escola, haja não sei o quê, tudo aquilo que é bom. Depois a UNITA, o povo aceita a UNITA. Era um comício que falava que não, nós viemos libertar em Angola, porque nós, o povo angolano, estamos no escravo dos portugueses. Então, todo mundo, o povo, acreditava naquilo. Eram indivíduos que falavam a língua, que eram deles, ou se não pelo menos, dominavam bem a língua, e que lhes falavam, efetivamente, que estavam a ser explorados pelo branco, pelo português, etc., para fora. E eles aderiam, não é? Nós encontramos uma boa da assertividade do povo no leste, em relação à mobilização que fizemos, da mobilização feita. Recrutamos os jovens do leste, os treinamos, o próprio povo cooperou com a alimentação, cooperou com a informação, cooperou com a organização administrativa, da nossa mobilização, cooperou com o bloqueio completo da fuga da informação. André andavam, davam uma guarida, e, enfim, davam, davam apoio logístico, alimentação, e iam desenvolvendo a ação, no sentido de conquistar, digamos, elementos que quisessem serem militares, não ser carregueiros, não é? Nas áreas de casal, não pôde resistência. O povo não aceitou. Nas áreas do Ninda, onde eu venho entrar mais tarde, o outro que tinha adiantado, o Thiago Rocinas tinha sido preso, pela população. Na área do Dima, também, o Velo Tiuga foi preso, é pela PIDE. Então, no caso do Velo Cossia foi preso, houve áreas que não aceitaram. Chamo-me Nicolau Chiuca Bianco, aqui o meu colega, chama-se Jeremia Cossia Tinhundo, e o terceiro, Jacob Rossi Inácio. Nós fomos membros fundadores do partido subversivo chamado União Nacional para a Independência Total de Angola, abreviado UNITA. Sucedeu que o povo onde queríamos aliciar e imobilizar, não queriam, não aceitaram a nossa doutrina. Nós não tendo a maneira claro de fazer, nós rendemos a ele. E imediatamente, nós apresentámos as autoridades portuguesas às quais nos acolheram, com ambas as mãos. Começam a lançar-se, digamos, equipas da DGS, portanto, com as suas redes de informações, começam a dizer e fazem, começam a verificar que para aí 70% das autoridades antídicas do Moxico e do Coenticobango, na zona de fronteira, estavam todas aliciadas. O exército português, quando começa, portanto, a entrar nas áreas de um pouco a nossa tutela, isto veio criar uma grande onta, porque começaram a queimar as aldeias, começaram a prender as pessoas, começaram a baterem, começaram a matarem. Veio criar uma grande agitação que veio culminando com a fuga de muitos angolanos para a Zâmbia. São esses angolanos fugidos do interior para a Zâmbia e outros do interior para o Zâmbia que levaram a palavra da unita do interior para o exterior. Porque, na altura, o mundo não sabia exatamente o que é isso, o que é a unita. Mesmo a PIDE tinha uma importância, dizer, mas, este grupo é quê? Durante o ano de 1966, o quadro da guerra em Angola mudara consideravelmente. E o governador também mudou nesse período. Sais Iverio Marques entre a Rabocho Vasco praticamente anunciou o fim da guerra e logo nas vésperas do ataque da unita à Teixeira de Sousa, no leste já sublevado. A certeza de que a guerra em que defendemos a justiça e o direito está praticamente ganha e que não serão algumas dúzias de criminosos obstinados que farão quebrar a nossa firmeza e o nosso entusiasmo. Um mês depois deste discurso, a ignorância da realidade confirma-se no momento da rendição da companhia de Teixeira de Sousa. Fomos transferidos para o leste a título de descanso e de zona mais sossegada. Em 1966, vim de Moçambique discutir com o ministro da Defesa para os Gomes a situação em Moçambique. E a sala autora disse-me bom, você pede mais forças mas não há mal nenhum porque praticamente Angola está apaziguada e portanto nós podemos diminuir os efetivos que temos em Angola. Mas o seu ministro diz isso porque está convencido que nós ganhamos a guerra em Angola. Ah, com certeza pois nós recheçamos o inimigo para além das fronteiras. É claro que eu ainda não tinha saído há três semanas e ainda não tinha saído de Lisboa e tinha-se iniciado a guerra no leste de Angola. Provavelmente o otimismo do ministro terá esfriado em agosto e setembro quando viajou por Angola em Moçambique onde esteve em zonas que definiu como as mais afetadas pelo terrorismo. Nomeadamente visitou a fronteira do leste angolano para cuja situação os serviços de informação militar já alertavam o governo. Já em 1976 fomos visitados pelo subsecretário do Estado do Exército o jornal João Pinheiro fiz um briefing sobre a situação no leste em que se previa de onde estavam grupos de combate teriam que estar companhias e onde estavam companhias teriam que estar uma delas que se pediu por batalhões também, não é? Porque aquilo só podia piorar. O leste tornava-se num sério palco de guerra além das zonas ativas no norte e em Caminda os combates mais violentos não iriam ser contra a UNITA que tinha meios militares débeis mas contra o MPLA que desde março tinha aberto a frente leste a que chamou terceira região político-militar e atuava na zona do Moxico o movimento da Cristinho Neto tinha conseguido transportar com a ajuda da União Soviética grande parte do seu potencial militar e logístico para a Zâmbia cuja independência permitiu o acesso da guerrilha à fronteira angolana Kenneth Calda o presidente zambiano autoriza a instalação do MPLA no território embora limitando a sua atividade eles permitiram que nós abríssemos a representação mas sem armas sem armas não podíamos andar fardados nem com armas nem com nada só política e tal o material de guerra ele não queria mas como a Zâmbia tinha naquela altura grandes problemas de combustível nós tínhamos que ir buscar também o nosso combustível a Daracelam e então nos caminhões nós punhamos um fundo falso e então punhamos o material de guerra as armas as armas vinham dentro dos tambores as nossas boas relações com a Fralimo e a Suapo fizemos com que as primeiras armas nos fossem fornecidas pela Fralimo e um pouco pela Suapo também porque eles já estavam lá estabelecidos tanto na Tanzânia como na Zâmbia porque as nossas armas viriam mais tarde depois íamos devolvermos as armas muito tarde é que Caunda resolveu permitir a transportação de material de guerra já a guerra estava em tal em tal desenvolvimento que Caunda não podia impedir então lá nos autorizou e começámos a transportar já como deve ser o material de guerra as armas vinham da Xaclovaca vinham da Bulgária vinham da União Soviética vinham de vários países que nos davam apoio inclusive algum apoio dos países ocidentais em cujos partidos eram progressistas que ajudavam eu peço desculpas não queria uma inconfidência não queria bom e assim mas eram países da NATO por exemplo sim são países da NATO são países da NATO as primeiras armas que eu conheci dos guerrilheiros do MPLA eram a carabina russa SKS era aquele PM checo esterlingue aquela arma pequenininha e era pepechar pepechar uma arma russa nós começámos a fazer o combate contra o exército português e a polícia com as agaias com caniungulos são armas rudimentares que o povo tinha com catanas e com purinhos o problema que nós tínhamos era como adquirirmos as armas o armamento porque enfim não havia mesmo nada o armamento que a gente capturava não chegava para lá manter ataque integrante de entregadura utilizamos armadilhas e nós não tínhamos minas para fazer armadilha cadávamos na estrada no meio quando viesse a coluna o primeiro carro caísse portanto poderia cair numa armadilha e aquilo criava alguns feridos algumas baixas etc o homem da frente caiu numa armadilha de caça uma armadilha de caça que tinha sido colocada num trilho para ser utilizada como armadilha antipessoal da UNITA o homem caiu na armadilha de caça a sorte dele foi como tinha a G3 cruzada ele agrou da G3 e a G3 ficou no buraco e portanto não foi atingido pelas lanças pelas pontas de zagaia que estavam no fundo do buraco que eles tinham feito metíamos os picos assim não assim de paus não assim bem afiados e metíamos lá lá no fundo às vezes sem ser picos esta armadilha antipessoal anticaça usada com fins antipessoal estava a uns 50 metros de um quartel deles um quartel da UNITA portanto eles estavam a utilizar armadilhas como porque não tinham de facto meninas nos locais onde o exército passava as noites a ração de combate deixava essas latas vazias depois nós aproveitávamos de então meter explosivo e depois formar o tipo de granadas que nós utilizávamos há uma fruta que tem uma casca duríssima não é abriam aquilo faziam um buraco tiravam lá as sementes e depois mexiam aquilo de polvora preta polvora negra não é e metralha pregos tudo que calhasse um rastilho e pronto era aquela granada de mão da UNITA compravávamos a química com que se pode fabricar a polvora na Zâmbia nas farmacias zambianas que é uma coisa muito simples que se pode conseguir lá onde você quiser e com esta química nós fabricávamos a polvora com a polvora nós tínhamos essas armas sempre a funcionarem nós fazíamos ataques de emboscadas portanto o movimento dos portugueses observávamos o movimento durante o mês fazia esse movimento fazia esse movimento então montamos uma emboscada ali e quando passa nós atacamos consideramos o ataque não assim e capturamos se são dois são três são quatro polícias capturamos o armamento dessas armas e as munições desaparecemos lá onde nós atacávamos deixávamos sempre para frente o escrito UNITA fala então para se identificar porque no leste ou lá no moxico havia áreas que outros movimentos operavam moralmente a UNITA era forte mas materialmente não tinha e como sabiam que vamos fazer o combate depois o português vai sair então não havia dificuldades no terreno não havia enquanto o método de tratação do MPLA foi militar foi procurar o contato com as nossas tropas através de grupos muito bem treinados pequenos com outras táticas diferentes do que utilizavam no norte a UNITA privilegiou o contato da liciamento e subversão das autoridades tradicionais onde ela baseava toda a sua baseava toda a sua digamos toda a sua ideologia que era uma ideologia de carácter tribal quer dizer ele o Savimbi considerava-se o mais velho o mais velho dos sobres as guerras no interior do leste angolano conduzidas por MPLA e UNITA dependiam em boa parte da Zâmbia que apoiava os movimentos angolanos embora sem pôr em causa os seus interesses no centro dos quais estava o caminho de ferro de Benguela de importância estratégica vital para o escoamento das mercadorias zambianas nomeadamente o cobre sem acesso ao mar a Zâmbia tinha a economia dependente desta linha ferroviária que atravessa Angola percorrendo uma distância de 1400 km ligando o lubito à vila de Teixeira de Sousa junto à fronteira com o Congo os comboios do caminho de ferro de Benguela constituíam um poderoso fator de prosperidade económica fixava e ligava populações afastadas criava e desenvolvia populações e localidades situadas ao longo do percurso é exatamente esse papel económico que a UNITA pretende afetar quando escolhe a linha férrea como alvo das suas ações logo no início da sua atuação no leste ataques que o governo português explorava em seu favor demorando deliberadamente as reparações o que agravava os efeitos negativos para o comércio dos produtos zambianos os portugueses procuravam prejudicar o relacionamento entre a Zâmbia e a UNITA o Jonas Fabinho fez três sabotagens e a primeira de sabotagem que ele reparava 148 horas levou 15 dias depois a segunda sabotagem também se reparava depressa levou 20 dias a última levou 25 dias e daqui que resultou que a Zâmbia e o Congo reagiam contra o Savimbi Nós não entendemos e na tal altura quero dizer isso hoje nós não entendemos que o caminho de ferro de Banguela era estratégico não é só para os portugueses nós estamos em termos dos portugueses não estamos a ver por exemplo as grandes empresas não assim os homens do dinheiro por exemplo as companhias grandes não assim como inglesas como belgas não assim mesmo os próprios americanos A Zâmbia corta relações com a UNITA em junho de 1967 considerando atingidos os seus interesses económicos pelos ataques ao caminho de ferro prende e expulsa a Zâmbia que depois de um ano no Egito se instala no interior de Angola Com esta prisão de mais velhos com as prepícias para onde o mais velho passou os guerros pensaram que nós não vamos deixar até o caminho de ferro de Banguela porque é um objetivo econômico de extrema importância tanto para as autoridades como para os ir para a Zâmbia continuou sempre atacar o caminho de ferro então agravou as relações com a Zâmbia por isso que a UNITA atividade na Zâmbia foi sempre cladestina os ataques de relação ao caminho de ferro de Banguela continuaram foi a decisão tomada no segundo congresso na Zâmbia os comandantes disseram que nós temos que não atacar o caminho de ferro de Banguela só foi algumas vezes que atacamos depois então o doutor Sabino disse não não vale a pena andar a atacar mais e durante o tempo que estivemos até 25 25 de abril de 74 e nunca mais atacamos o caminho de ferro voltamos a atacar o caminho de ferro de Banguela deixou de ser alvo em 1973 até 74 em 74 ainda o caminho de ferro de Banguela sofreu alguns ataques que eu saiba apenas em duas vezes se sabotou nós o MPL sabotou o caminho de ferro de Banguela mas sem usar explosivos apenas se desaparrafusaram os raios não é? e quando depois provocou-se o descarregamento bom e quando se fez o segundo isso já foi já foi praticamente na década de 70 portanto talvez em 72 ou 73 aí já o governo zambiano ficou muito preocupado e começou a ter muito mais atenção para 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 connosco nessa altura a Zâmbia já tinha possibilidade de poder ser abastecida através do porto o porto de Dar es Salaam então com isso nós começamos a atacar o caminho de ferro com uma certa violência ao contrário da Unita o MPL a procurar garantir os benefícios de um melhor relacionamento com a Zâmbia logo no início aceita o compromisso de não atacar o caminho de ferro sim já havia havia este compromisso havia este compromisso por que nós iríamos afinal destruir uma linha férrea que era vital para os nossos irmãos da Zâmbia e do Zair por isso nós nunca tocámos a linha férrea não fizemos compromisso com ninguém mas foi precisamente um uma estratégia nossa para os portugueses a segurança na circulação ferroviária tornou-se uma preocupação a partir do momento em que a linha começou a ser um alvo da guerrilha alguns metros à frente dos comboios passaram a circular veículos blindados chamados ATL transportavam escoltas militares com a função de prevenir ou identificar qualquer alteração na linha para transmitir tranquilidade viajavam também destacamentos militares dentro dos comboios isso chegamos um bocadinho os corações de todos os passageiros porque a nossa presença é um estímulo para eles visto que esta região está um pouco sobrelevada pelo terrorismo praticamente não tem havido quaisquer escaramuças com os terroristas mas tudo pode acontecer o futuro da guerra em Angola irá passar por aqui mais do que por quaisquer outras regiões do território por estas paisagens pelas chanas as extensas planícies da zona leste pela imensidão do planalto neste cenário as forças portuguesas vão travar duras batalhas no plano militar e vão explorar como em nenhuma outra situação da guerra um fator que os coloca em vantagem no confronto inimigos entre si MPLA, UNITA e FNLA acabam por concorrer para a sua própria neutralização e até destruição numa manobra explorada pelos portugueses em 1966 o leste de Angola era defendido através da chamada zona de intervenção leste por quatro batalhões estavam sediados em Vila Henrique de Carvalho Luso Cazombo e Gacotinho apesar da intensificação da atividade subversiva pela UNITA e pelo MPLA o dispositivo operacional português só será alterado em 1968 quando a UNITA já atuava no BIÉ enquanto o MPLA se movimentava na zona do Moxico e a FNLA começara também a operar na região a FNLA e a MPLA atuavam igualmente no norte onde as forças da zona de intervenção norte eram também reorganizadas em 1968 mas mantendo os 26 batalhões que já tinha e contando com efetivos da marinha e da aviação entre as suas missões a força aérea efetuava sazonalmente a operação Fénix Rubra de vigilância das fronteiras nós fazíamos queimadas nestas áreas ou seja queimávamos todo o capim numa extensão de 400 ou 500 quilómetros com a finalidade de detectar se eles tinham as mesmas penetrantes ou se tinham já outras penetrantes portanto depois da queimada ficava todo o terreno com uma camada de cinza muito grande que levava levando a um reconhecimento depois mais intensivo nesta altura se via perfeitamente para onde é que eles estavam a passar as autoridades portuguesas são obrigadas a responder com novas soluções e com cada vez mais reforços e meios já que era crescente o poder e a atividade das guerrilhas os africanos em armas aumentam nos três territórios mesmo que à custa do recurso à incorporação compulsiva de facto o recrutamento à força foi prática comum entre os movimentos tanto em Moçambique como na Guiné ou em Angola eu era professor numa povoação chamada Rangana então passaram os elementos do MPLA que começaram a capturar os professores desloquei da escola para para Uninda dali onde apareceram elementos do MPLA que levaram a malta jovem da minha idade ou alguns professores que eram mais velhos essa malta toda aderiram ao afrilimo aderiram ao afrilimo alguns foram recrutados à força mas alguns foram para afrilimo voluntariamente eu fui o responsável do recrutamento e da formação eu quero dizer que nós não não íamos tínhamos combatentes voluntários mas tínhamos combatentes que nós recrutávamos à força à força utilizando-os como se fosse um exército regular utilizando digamos os meios que dispunham que eram nossas forças armadas para recrutar esses jovens e vinham quem não quisesse corria risco de ser abatido porque está ao lado dos portugueses então tinha mesmo que dizer que eu quero lutar levaram-me para Zâmbia até Lusaka de Lusaka onde eu abadonei o MPLA para entrar na UNITA recrutado à força se eles chegarem nós queremos que Moçambique seja independente você deixe a sua família e venha mais nós para pegar na arma e lutaremos para a independência de Moçambique agora havia pessoas que iam para Fralímo voluntariamente A coisa não é tão bonitinha como a gente diz eu fui voluntário mas há muita gente que foi integrou a luta à libertação como combatente por imposição das forças do do PIGC das suas forças armadas As forças armadas do PIGC são criadas numa reunião em Caçacá em fevereiro de 1964 com o nome de Forças Armadas Revolucionárias Populares realizada enquanto decorria a Batalha do Como a Operação Tridente a reunião ficaria como o primeiro congresso do partido e viria a reorganizar todo o aparelho do PIGC Nós consideramos como uma etapa importante da luta o congresso de Caçacá onde nós fizemos a decisão de transformar certas unidades uma parte das forças de guerra em unidades regulares para a Arme Nacional de Liberação Criando uma nova estrutura armada com a guerrilha e o exército popular e formando milícias dependentes do poder civil o congresso de Caçacá foi ponto de partida para os futuros avanços militares do PIGC mas os quatro dias da reunião ficaram também a assinalar uma crise grave vários comandantes foram fuzilados sob a acusação de crimes de abuso do poder depois de interrogados por Amílcar Cabral e a Mica tinha vindo para reunir-se com quadros militares e aconteceu que depois chegou no coisinho do local sobre toda essa situação e aquilo foi transformado em congresso ouvindo as pessoas e a própria população que denunciou vários casos etc e alguns dos comandantes foram presos e alguns até como é que chama foram julgados e condenados e fuzilados porque cometeram vários crimes Nino confirmou alguns acontecimentos havia combatentes que transformou o seu sector como a propriedade dela quinta fazia e desfazia e alguns passaram a fazer vingança se o meu pai tinha por julgar o seu pai ou a sua família e eu agora tinha poder em arma e o objetivo é vingar também até o congresso o PSGC em umas áreas e era capaz de queimar gente que era acusada de feiticeiro não é? porque era o PSGC que varia que fazia era o homem do PSG que estava lá que era responsável disso na verdade o 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 a pessoa que não fosse da grado do chefe da base como aconteceu em algumas áreas na verdade e queimar pessoas vivas alguns reconheciam maior parte reconheciam os seus erros e caberá na quadra de cooperações essa gente realmente foram portanto avisados foram portanto convocados de variadíssimas vezes para verem participar numa reunião para poderem realmente acabar com aquele abuso do poder e e pareciam portanto pessoas independentes pareciam pessoas independentes fora de dinheiro do partido o amigo que foi bastante duro não só ele a direção do partido de ser firme e repor a ordem e prender os responsáveis alguns que estavam aí foram logo desarmados desarmámos todas as pessoas alguns foram alguns confirmaram alguns os que não vieram que criou-se uma comissão ou um grupo de combatentes desculpa para ir a prender estas pessoas foram presos e julgados todos foram os lugares e fusilados portanto no conselho da guerra e o partido e a reunião portanto transformou-se no congresso o congresso de caçagar lançou o pai gc como movimento estruturado e organizado na disciplina militar com mais treino e mais armamento apoiado na instrução escolar e política com a criação de uma escola piloto em Conacri para o ensino de jovens e empenhado na valorização dos diversos setores profissionais com o envio de quadros para a formação no exterior na sequência das deliberações de caçacá o movimento consolidou-se na frente da luta vozes e opiniões críticas foram eliminadas para além da repressão aos desvios punidos com fuzilamentos em número desconhecido na reunião as pessoas me criticam vertemente e eu aceito porque eu sei que é o único modo de criar uma certa coésia de deixar as pessoas dizer o que pensam de vocês mesmo se é desagreia ou seja Amilkan não está entendendo ele disse que ele deveria colocar a disciplina em avant que ele deveria instaurar uma disciplina de força e ele disse que ele convocou todos esses esses gente lá esses gente são arrivados e ele havia já de rapport como que telle pessoa critique telle pessoa fez assim e todos esses gente lá ele les a fuzilados e ele a fez compreender a todos os outros que ele havia o dinheiro e ele havia as armas alguns portanto como a Norse que eu conheço bem era da linha digamos assim daquele que nós chamamos tanto do fring a linha de fringuista na maneira do boi conseguiu mobilizar certos elementos para dirigir a sua linha e quer liderar também quer liderar o processo então mas não conseguiu foi descoberto e foi julgado a de fuzilados de fuzilados então as portas foram fermer eu digo ao gente de fuzilados nós não vamos nos batre contra o PSGC de fuzilados dentro dentro do PSGC mas focos entre estes que eu estava a dizer que era o nosso senso base que mais Miguel mas não sei mais os outros depois deste já não houve mas portanto as pessoas que tiveram tantas ideias contrariamente à linha do partido dentro do PSGC grupos como o MLG Movimento de Libertação da Guiné e depois a Fling Frente de Luta pela Independência Nacional da Guiné oponham-se por razões ideológicas ao PSGC e a Amilcar Cabral mas também a coexistência com cabo-verdianos na luta pela independência era rejeitada por setores guineenses havia uma grande rivalidade mesmo entre as duas partes até uns nunca quiserem nunca tinham nunca aderiram ao PAIGC nunca porque eles se consideravam eles não queriam união o problema aí é porque não queriam união com cabo-verde queria só queria era era um partido guineense era portanto o índice do racismo portanto entre o guineense e o cabo-verdiano porque o guineense portanto dizia na altura os cabo-verdianos vieram cá para nos colonizar não sei o que aquelas ideias impostas portanto os cabo-verdianos moriam a parte dele que eram chefes de posto isso é uma verdade e o guineense olhava portanto o cabo-verdiano como colonizador até de pancadaria até de pancadaria nas reuniões até de pedradas o Amílio Carmesmo foi pedrado em Conacri mas ele suportou tudo portanto aí as pessoas não se davam zangavam-se não sei o que as pessoas que por exemplo jovens que tinham tendência já de aderir ao PAIGC foram postos fora das famílias a sua carga na rua pelas famílias que não queriam essa união houve muitos casos do género entre os quais mesmo o Nino a nível das zonas de combate nunca houve problemas nenhuns entre cabo-verdianos e guineenses os problemas existiam já a nível dos centros urbanos sobretudo em Bissau porque era aí que estavam os cabo-verdianos a comandar está a ver quer dizer sobretudo em Bissau e isso foi uma coisa muito anterior à luta de libertação nós não vamos jamais envisager a unidade de Nino Cabo Verde porque nós pensamos que são os povos que irão se determinar mas nós dirigentes não temos o direito de imponer uma opção a um povo nós refusamos questão de unidade de cabo-verde como coligação existe vantagem e desvantagem mas nós conseguimos eu aceitei que era proprietar quadros cabo-verdianos na repressão e conseguimos muitos documentos roubados pelos responsáveis e também para evitar a mobilização do exército cabo-verdiano contra nós como Portugal fez em 1914 entre os guinenses com o senhor Teixeira Pinto inicialmente havia esse facto de uma união que nós achámos que era uma união uma união sã uma união segura mas com o tempo já quase nas vésperas das independências começou a manifestar mas já não da parte guinense mas da parte dos cabo-verdianos essa separação Se havia guinenses contrários à luta comum pela independência por seu lado os combatentes cabo-verdianos do país GC nunca abandonaram a ideia de levar a guerrilha ao arquipélago apesar das condições geográficas desfavoráveis Com o objetivo de desembarcar nas ilhas um grupo de 32 guerrilheiros recebeu treino militar durante mais de dois anos para uma operação que Pedro Pires deveria comandar Recebemos uma formação orientada nesse sentido portanto uma formação de guerrilha operações preparação de natação fizemos treinos nas montanhas simuláculos de desembarque de penetração etc. O treino era de guerrilha era uma formação polivalente de explosivos armamento em geral armamento americano alemão francês israelita conhecíamos tudo aquilo de olhos fechados muito tiro muito tiro muita emboscada e na montanha Nós podíamos dividir o grupo em dois um que iria para Santo Antão e o outro grupo que viria para Santiago mais ou menos isso e fizemos estudos dos mapas dos locais etc. Eu sabia que eu estava sendo indigitado para desembarcar em Santiago e a minha zona de operações seria a Serra Malagueta Eu sabia que o nosso armamento que nós devíamos levar seria nosso e para armar mais umas 500 pessoas não chegámos a discutir a operação nos seus detalhes para ser assim mas podia ser eu acredito que a operação seria assim não um barco que saísse diretamente de Cuba mas um barco mãe que viesse e chegasse a uma distância que permitisse o outro barco mais pequeno de chegar à costa Tínhamos esse barco e enfim e tínhamos todo o trabalho de acolhimento aqui em Caber O PAIGC conseguiu um barco mas o barco era lento demais para fazer operações de desembarque de modo que não dava os sovietes podiam dar mas não sei se tinham esse barco com as características o barco teríamos que o adquirir talvez que o comprar e não tínhamos dinheiro para tal A ideia do desembarque entusiasmava os cabo-verdianos envolvidos no projeto mas exigia recursos que dependiam totalmente dos aliados do PAIGC No entanto se Cuba acreditava na operação e a patrocinava já a União Soviética tinha as maiores reservas sobre a ideia do desembarque Tinha reservas mas deu o barco Era um barco de pesca excelente com um raio de ação bastante grande com equipamentos modernos muito bons O projeto era arriscado e exigia grande preparação Entre as certezas dos cubanos as dúvidas dos soviéticos e a vontade dos cabo-verdianos seria que o próprio Emílcar Cabral acreditava verdadeiramente na viabilidade do projeto Mas com certeza E basta ver o cuidado que ele punha na condução de todo este processo Por exemplo a nível da direção do partido Pode-se dizer que essa questão estava entre duas pessoas A direção superior do partido Ele e eu mas ninguém E isso deu também muita conversa Outros dirigentes também cabardianos Ah, reclamavam isso Como é isso? Como é isso? Nós somos julguês Só que a gente não sabe Quando não viam o que era a preocupação de proteger os militantes que estavam aqui a trabalhar o clandestinamento E também a vida daqueles que deviam desembarcar O problema não estava em facilmente e rapidamente alcançarmos os pontos já previstos em Santo Antão e em Santiago e provavelmente os primeiros os objetivos contanto com o fator de surpresa com o armamento que tínhamos Mas era a continuidade Portanto o abastecimento o material militar fundamentalmente Então em 67 o que é que acontece? Depois Amigo Cabral vai para Cuba faz um contato connosco e lá num salão especial nós fazemos o nosso juramento de lutar para Cabo Verde até as últimas consequências quando nem se espera dá-se conta de um infiltrado que conseguiu levar a pico os nomes de todos os intervenientes aqui e essa gente foi toda a presa Zona Serra Malgueta os portugueses cortaram tudo para ver aqueles matos e montaram os virões são e isso levou não verdadeiramente uma posição de dizer suspender a ação mas dar a perceber que a ação estava suspensa sim eu acho que houve dois factos que influenciaram negativamente essa operação com o apoio dos cubanos um é a morte de Che Guevara portanto o fracasso da teoria do foco da teoria foquista entre aspas na Bolívia isso os cubanos ficaram altamente perturbados com esse desenlace um outro caso que poderá ter hoje já se pode falar nele outro caso que poderá ter influenciado é também o desastre de um desembarque na Venezuela de que fazia parte se não me engano um dos nossos instrutores Guevara nesse aspecto não tem não tem influência nenhuma nada 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 penso que a morte de Guevara precipitou talvez algo que já estava em mente da direção do partido agora eu recordo-me que não recordo-me que a Mila Cabral quando falava connosco dava a ideia que bom é possível mas é preciso ter calma para que as condições sejam criadas ele ele tinha consciência de que era muito difícil fazer uma luta em Cabo Verde ele tinha consciência disso então a ideia dele é que se devia avançar com as coisas na Guiné e que ao avançar com a luta na Guiné o problema de Cabo Verde ia-se resolver parece que Cabral tinha também as suas reticências um desembarque imediato quando apareceram pessoas a levantar o problema e a dizer não se está a dar importância ao problema de Cabo Verde a devida importância e nós estamos a ir por arrastamento etc etc o problema de Cabo Verde está ele aborreceu-se a luta de Cabo Verde como é que está em que bem está estamos aqui estamos a ver o tempo a passar e Cabo Verde como é que vai ser como é que se vai questionar e o Cabo Verde tem que ter uma palavra a dizer não é só Cabral decidir e nós acompanharmos Amílcar Cabral chega a enfrentar um problema na direção do movimento os impasses do projeto frustravam os Cabo Verde as pessoas sofreram as consequências de terem levantado o problema de terem sido acusadas de separatistas etc etc houve um problema de facto o meu marido foi acusado de querer formar um PAIC por exemplo mesmo depois da morte de Cabral ainda continuamos a pensar nessa hipótese e criar um centro de treino na Mauritânia e a partir daí chegar a Cabo Verde do lado português as previsões militares admitiam a hipótese de um desembarque e já em fins de 1968 a PIDE prendeu alguns cabo-verdianos e concluiu que o PAIGC tinha esse plano que nunca esteve tão perto de realizar como após os treinos em Cuba no final de 1967 pouco depois está de visita ao arquipélago Américo Tomás o presidente da república termina em Cabo Verde um programa de deslocações às colónias que tinha iniciado alguns anos antes o almirante tinha viajado diretamente da Guiné onde como era habitual tudo fora organizado para a imagem da melhor recepção apesar da festa e das manifestações a situação na Guiné não deixou tranquilo Américo Tomás Arnaldo Schultz acumulando os cargos de governador e comandante-chefe o que acontecia pela primeira vez iria em breve deixar o território depois de um mandato de quatro anos militarmente foram um período em que a atividade do PAIGC tinha aumentado muito como demonstrava o material apreendido pela tropa portuguesa a guerrilha disponha de armamento cada vez mais sofisticado e de várias nacionalidades sobretudo do leste europeu utilizando lança-granadas-foguete morteiros minas armas antiaéreas metralhadoras ligeiras e pesadas canhões o PAIGC armadilha itinerários fazem buscadas ataque a postos e a quartelamentos os guerrilheiros do PAIGC atuavam com um grande potencial de fogo e por vezes em ações demoradas conseguiam fazer prisioneiros e provocar baixas consideráveis entre os soldados apesar da reação portuguesa a iniciativa era da guerrilha que conseguia fixar a tropa aos quartéis impedindo a sua circulação e consolidando as áreas que dominava com os seus batalhões em quadrícula os comandos militares portugueses preocupavam-se em ocupar o terreno recorrendo pontualmente a forças especiais embora alguns êxitos localizados as tentativas efetuadas para recuperar o controle do sul não foram bem sucedidas as grandes operações foram sendo abandonadas ao mesmo tempo que o PAIGC espalhava a sua influência por zonas cada vez maiores do interior do território depois de visitar algumas áreas a organização de unidade africana reconhece o movimento da Milcar Cabral que continua a ampliar o alcance da sua atividade a partir de Conacri a Rádio Libertação tinha iniciado as suas emissões Os avanços da guerrilha revelam como era otimista a ideia de uma guiné portuguesa para sempre que o governador e comandante-chefe tinha garantido Além de simples convicções ou de análise de pura lógica existe um elemento profundamente humano e tocante nos dá a garantia total de que a Guiné jamais deixará de ser portuguesa é ele constituído pelos trabalhos vividos em comum com os nossos soldados pretos e brancos irmanados na defesa da mesma causa e falando a mesma linguagem de dever e de patriotismo No entanto ia-se tornando cada vez mais reduzido o território por onde se podia viajar com total segurança Esse era ainda o caso desta povoação de Elia no extremo noroeste apesar das incursões de guerrilheiros pela fronteira com o Sergal A população da pequena etnia Flup das mais pobres e atrasadas da Guiné estava organizada em autodefesa e tinha acabado de sofrer uma vítima num confronto com a guerrilha Com uma medalha para a viúva vinho e tabaco para os homens panos para as mulheres em sinal de reconhecimento o governador procurava garantir a fidelidade da povoação às autoridades portuguesas O Jornal Chute de ser uma pessoa extremamente inteligente se colocava-se muito na província não andou a comandar operações não se meteu muito não se meteu muito nas operações como comando-chefe nas operações dos ramos das forças armadas não se meteu muito Uma certa parte do Chute saiu um relativo equilíbrio eu vivi isso e assisti mas depois começamos outra vez a apanhar e não havia nenhum projeto nem nenhuma ideia Com o general Chute na altura eu considerava que nós conseguimos um avanço muito grande na altura embora tínhamos poucos meios materiais tínhamos conseguido muito avanço isso fez com que o general Chute tinha forças dispersas em pequenos grupos de pedotões companhias etc por vários locais regrupou isso permitiu ter mais áreas sob o nosso controle o general Chute esteve uns anos na Guiné e chegou a digamos aquilo que seria o stalemate nem o Pgc avançava nem nós progredíamos que era aliás uma situação ideal para arranjar uma solução política havia como é que eu direi a sensação de uma guerra que não se ganhava nem se perdia perceba quer dizer pelas circunstâncias geográficas com países absolutamente adversos à nossa presença ali e segundo é as limitações de meios que uma pessoa não pode meter-se numa operação grande sem ter determinados meios nós estávamos a perder a guerra por falta de pneus ou por não ter detetores de minas percebo assim quer dizer não é possível no início de 1968 o Pgc estava nas zonas ocidental e norte infiltrando-se através do Senegal e controlava o sul onde entrava pelo corredor de Guiletes na fronteira com a Guiné-Conacri a quadrícula portuguesa passara de 7 para 13 batalhões de caçadores assentava o dispositivo nos setores de Mansoa Bafatai Bulama mantendo influência no chão manjaco a noroeste e dominando todo o leste zona que no entanto o país disse a pressionar logo em 1965 atacando algumas povoações a vila de Nova Lamego era a capital do concelho de Gabu e o centro mais desenvolvido do leste do território com cerca de 15 mil habitantes uma região predominantemente povoada pela etnia fula povo islamizado aliado tradicional dos portugueses e menos recetivo à influência do país G.C. O regulado que está aqui tudo é área de Gabu que estou muito satisfeito com tropa daqui da área está muito contente vivo a Portugal Os fulas cerca de 20% da população guineense e os mandingas cerca de 12% partilham a região Os militares estacionados na zona reúnem-se com as tabancas e exigem a colaboração da população e das autoridades gentílicas no combate ao PNGC Na última reunião que aqui fizemos ficou combinado que vocês todos iam contribuir com a fiscalização dos itinerários das estradas contra a implantação de minas e da passagem do inimigo A tropa tem verificado que assim tem sido Todos nós somos portugueses qualquer que seja a cor da pele o sangue é todo da mesma cor A tropa veio de Lisboa Deixou lá a sua mulher e os seus filhos para vir aqui defender esta terra portuguesa Uma verdadeira política de conquista das simpatias junto às populações civis não era ainda para os comandos militares a prioridade absoluta que viria a ser mais tarde Havia bombardeamentos sobre tabancas de uma grande ferocidade Queimavam-se as culturas do arroz e de tudo que aparecesse à frente Havia histórias muito más muito más sobretudo do tempo do Schultz Desde barcaças que saíam que subiam o Jeba com gente amarrada de pés e mãos atrás das costas vivas e eram despejadas vivas e os perigos Eu normalmente tratava muito bem os prisioneiros nos exercícios nas operações Enfim eu vou dizer aquilo que penso a gente utilizava-os como muas de carga portanto quem levava o morteiro às costas quem levava os cunhetos de munições quem levava o posto de rádio eram prisioneiros que depois tinha uma corda amarrada ao pé que ia à mão de um soldado e assim os levava talvez não seja muito bonito e muita gente fica aborrecida com isso mas era o que eu utilizava havia outros que batiam havia outros que esfoavam havia outros que matavam portanto era o que acontecia era idêntico a todos idêntico a todos não honra se faça ao general Spino não era a pessoa que patoasse com isso Havia militares que matavam os prisioneiros? Em torretório já não houve sim senhor Os efeitos da ausência de uma verdadeira política de ação psicossocial junto das populações afetavam a imagem das forças armadas denunciados por desabotores portugueses esses efeitos chegaram às televisões europeias Uma operação que foi a que me encheu mais de indignação entre o Bulacó com o comandante da força que lá estava mandou reunir a população toda tirar as raparigas mais novas meter as outras lá adentro queimou a aldeia toda violou as raparigas ele e vários forreiros sargentos e no fim mandou-os matar a todos e como comandante de secreção e pertençando às trovas para agudistas fui obrigado muitas das vezes a actuar como assassino embora fosse contra isso mas como comandante de secreção tinha que dar exemplo senão os meus oficiais perseguiam de mim vi incendiar aldeias assim como incendié algumas também matar crianças mulheres a aviação alargar bombas na opale fósforo branco a maneira que me está atingos prisioneiros é como sendo cadeira elétrica chicotada fósforos acertos metidos dentro do nariz palmatória chicotada cortar dedos e meter dentro de frascos eu em Bula eu trabalhava numa zona classificada classificada que era a pior zona que existia zona de Bula era uma zona onde andaram interrogados os presos do PAGC presos esses que não eram presos que vinham com fardas eram presos apanhados pessoas que eram apanhadas com uma tanguita tanga só nada mais mulheres que eram apanhadas também com tanga muitas das vezes ou na maior parte das vezes queria dizer esses prisioneiros não eram militantes do partido eram populações que eles aprendiam para trazer para trazer eram interrogados interrogados e torturavam as pessoas torturavam as pessoas ou houve execuções essa sala de interrogatório era um subterrâneo que existia existia nessa sala de operações de comando uma mesa com uma máquina e uma cadeira de onde estava eu assentado havia outra cadeira ao lado que era do major Cabral do chefe de operação quando ele não confessava o homem era a base de régua nas mãos havia lá um instrumento que era meia pipa ligado à electricidade e molhavam-lhe os pés e assentavam ali enquanto o homem também não confessava havia lá um chicote que eles molhavam em água e depois em areia ao bater o chicote a chicotada a pele levantava-lhe toda ficava a sangrar havia lá umas tenazes tipo tenaz que era apertado aqui neste dedo o dedo era posado sobre uma mesa e era apertado tanto era apertado tanto apertou tanto apertou que o dedo caía ficava a sangrar e o homem desmaiava e não era curado e imediatamente para a cela muitas vezes fui ao local que era considerado à prisão dos civis tanto da população ou pessoas apanhadas em operações todos juntos assim ali como bichos pior que bichos todos juntos num espaço que não dava se calhar para decente para terem alguma decência para o cão que tivesse cinco, seis, sete pessoas eram capazes de estar 60, 70 a comida é ajudada assim como quem dá aos cães assim àquela população eu chegava ali e olhava para as pessoas eu ficava calado em silêncio total não conseguia articular nenhuma palavra ficava num silêncio total de uma dor de comunhão com aquela dor o meu olhar era um olhar para eles o meu olhar é que falava o olhar deles eles percebiam o meu olhar e fazíamos uma comunhão intensa no olhar sem palavras e isto é dos momentos mais fortes na minha vida que está na origem da mudança também da minha vida três meses depois de chegar à Guiné como capelão militar Mário de Oliveira aborda numa homilia o tema da independência dos povos partindo da encíclica Pátria Minterres do Papa João XXIII questionou os fiéis militares e civis na missa de 1 de janeiro de 1968 era o primeiro ano em que o Vaticano determinar a celebração do Dia Mundial da Paz peguei nesse pedaço de texto e coloquei também na minha humilhia mais do que qualquer outra tinha muitas perguntas estamos aqui a grande pergunta era estamos aqui ao serviço da paz ou a fazer a guerra como é que podemos dizer que estamos ao serviço da paz se temos tratamos os prisioneiros desta maneira daquela daquela o Papa diz que passar ao serviço da paz é preciso aponta como um dos sinais dos tempos este assim e assim estamos aqui para proporcionar este este direito que os povos de África da Guiné também conquistem este direito ou estamos aqui militarmente para impedir que isto se aconteça e não respondia perguntava e deixava as perguntas era um silêncio total na Assembleia quando acabou o bem para a Sacostia e veio logo o Mocionário também ajudar a tirar os paramentos e disse oh Padre Mar o que você foi dizer você está perdido expulso do exército julgado e absolvido Mário de Oliveira terá sido o primeiro capelão a opor-se à política colonial do governo mas eram já vários os sinais que mostravam uma igreja católica bastante dividida sobre a guerra da simples paróquia ao poder do Vaticano enquanto nas comunidades religiosas era crescente a inquietação e as vozes dissonantes a hierarquia representada também pelos capelães continuava a calcionar a orientação oficial do regime nos seus princípios e manifestações havia uma crítica geral à política colonial e havia uma uma crítica forte sim à não denúncia por parte desses capelães dos sucessos sobretudo dos sucessos da guerra porque é sobretudo por aí que entra uma boa parte da consciência que afeta os meios católicos a questão dos crimes de guerra a questão da 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 violação das próprias normas internacionais da guerra nos altares do ultramar perto dos sofrimentos trazidos pelo conflito muitos crentes de várias religiões pretos e brancos civis e militares procuram respostas conforto e esperança em Portugal à medida que são atingidas famílias de norte a sul a cova da iria tornava-se o último recurso de muitas peregrinações desesperadas que transformavam a habitual paisagem humana do santuário Fátima era o lugar sagrado mas agora de um país em guerra onde o Papa Paulo VI já tinha vindo rezar pela paz desafiando Salazar de um país uma o O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Mamãe, 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 mamãe. Montelane, Babatacuamba, Cicumodia, Cunguia, Moçambique. Então são essas canções. Salazar, você pode nos matar, mas um dia vai sair Moçambique. O significado é esse. O Salazar estava para ser padre, foi aluno do seminário de Viseu, onde eu também estudei. Até por isso, para ele ser de Viseu e ser um bom cristão e olhar o mundo como Deus quer que ele se olhe, quando eu estava em Nunes Marques. E até para, como é que eu ia dizer, para lhe dizer a ele, Salazar, que eu em Moçambique estava e continuava a ser português. Até isso, estive com o Salazar. O Salazar, o Salazar, o Salazar. O Salazar, 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 o Salazar. Suplicar a Nossa Senhora de Fátima que faça reinar na Igreja e no mundo o inestimável bem da paz. Respondendo às boas-vindas de Américo Tobás, Paulo VI fala de paz, certamente aludindo à guerra. Mas o governo vê na visita uma vitória política, para além do plano religioso. Eu acompanhei isso tudo e vivi essa dificuldade. Eu nunca acreditei que o Papa viesse a Fátima, nunca acreditei, porque sabia todo o ambiente. Sei o motivo, porque ele veio, mas não o posso dizer. Ora bem, mas ele veio, veio e claro, e o Salazar e o Presidente da República fizeram muito bem, e ele não quis vir a Lisboa, mas o Salazar e o Presidente da República foram a Fátima. Estupendo, estupendo, e que o Papa Paulo VI se tenha referido depois a coisas, tinha que se referir. Pronto, acabou. Mas a respeito da visita do Papa a Fátima, não digo mais nada. Não é segredo nenhum, da Santa Sena e da Nia. Não, não, é um segredo meu, pessoal. Sou eu que sei o motivo porquê ele veio, mas não o digo a ninguém. As relações entre Portugal e o Vaticano agravavam-se desde que Paulo VI visitara a Índia, o que o regime considerou um apoio à ocupação de Goa. Abria-se mais um caso na frente diplomática para Salazar. Ele, que estava agora prestes a desaparecer da cena política, após uma década em que, num ambiente internacional largamente hostil, defendeu uma política ultramarina, assente na ideia de um Portugal pluricontinental, uno e indivisível. Esta unidade não é, por isso, uma ficção política ou jurídica, mas uma realidade social e histórica traduzida nas Constituições e levanta obstáculos muito sérios a os que pensam dedicar-se agora à tarefa de emancipar a África portuguesa. Vem em tarde, já está. A que essa unidade não comporta alinações, cedências ou abandonos, as figuras jurídicas do plebiscito, do referendo, da autodeterminação, tampouco se quadram na sua estrutura. Intimado pelas Nações Unidas a descolorizar, Salazar usa de argumentos que isolam Portugal e mostra-se consciente dos custos da guerra, que já então antevê com clareza. Esta nova tarefa, cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação e, se necessário, também o sangue das nossas veias, como já foi em Goa e noutras partes. Goa, e antes de Goa, em 1954, Dadrai e Nagaravili, cujo ocupação pela União Indiana os Estados Unidos se recusaram a condenar. Um facto que criara alguma tensão entre Portugal e o seu mais poderoso aliado. Quando em 1960 o presidente americano Eisenhower visita Portugal, registava-se algum desanoveamento, associado à renegociação do Acordo das Lages. Mas ficou claro nas conversas oficiais que a questão colonial continuaria a minar as relações luso-americanas. Esse clima era evidente no discurso de Salazar, proferido meses depois da visita de Eisenhower. Em novembro, o mês em que, derrotando Nixon, John Kennedy é eleito presidente. E já leva para a Casa Branca uma opinião sobre Angola. Antes da guerra, em 1959, um dos americanos que esteve no Congo arranjou um encontro com o senador Kennedy, foram quase duas horas, onde eu expliquei o que estava a acontecer em Angola. Mas eles não sabiam nada sobre Angola, não sabiam nada. Estava todo espantado, quando vi que havia trabalho forçado, que havia as condições de vida, e eu disse que possivelmente ia haver uma guerra. Ele aconselhou-me, disse que não... devia fazer guerra, porque seria melhor evitar uma guerra, porque ele dizia, bom, este caso das colônias portuguesas é... uma questão dos portugueses. Hoje, é dos portugueses. Mas quando a sociedade vai piorar amanhã, os americanos vão intervir, porque não vão deixar a União Soviética atuar naquela região. É verdade. Se eu for eleito, vou fazer pressão sobre Portugal. Foi a província que me deu. As pressões dos Estados Unidos durante o mandato de John Kennedy foram permanentes, e bastante coincidentes com a forte contestação que Portugal sofria nas Nações Unidas. Embaragam argumentos que as Assembleias Internacionais desconsideravam. O Governo desenvolvia uma intensa atividade diplomática para contrariar as resoluções da ONU. Alega-se que reprimimos pela força as populações, que praticamos escravatura, que constituímos uma ameaça à paz e segurança da África e até do próprio mundo. E quando nós proporcionamos a mais ampla oportunidade de serem investigados os factos e as alegações por representantes qualificados a designar pelas Nações Unidas, os afroasiáticos furtam-se e pura e simplesmente recusam o ensejo que lhes é facultado. Apesar das deliberações da ONU, nos finais de 1962, a política do Washington registra uma inflexão favorável a Portugal. Uma alteração em boa parte ditada pela crescente importância da base das lajes para a segurança americana. Num momento em que o clima de guerra fria se agravava com a instalação de bases de bísseis soviéticos em Cuba. A crise termina quando os Estados Unidos decretam o bloqueio à ilha e Khrushchev procede à retirada dos mísseis. Com a morte de Kennedy e o crescente envolvimento americano no Vietnã a partir de 1965 em nome dos valores ocidentais e contra o comunismo, o regime português iria ganhar novos argumentos contra a descolonização. Até aqui os Estados Unidos sempre tinham tentado influenciar a política ultramarina portuguesa. Entre 1962 e 1965 propuseram três planos da descolonização faseada que eles próprios financiavam. Planos recusados por Salazar apresentados nomeadamente através do secretário de Estado George Ball em 1963. Dois anos depois nova tentativa por intermédio do almirante George Anderson que entretanto substituir a Elbrig na embaixada norte-americana em Lisboa. Só de um político americano é que saia da cabeça de um político americano. Depois de tudo que se tinha passado acreditar-se que nós podíamos marcar para daí a dez anos um referendo e a independência eles não viram o que aconteceu no Congo. Por acaso foram também no Congo-Berro dez anos nem dez meses. Quando o rei lá foi em visita oficial para proclamar a reconheção da independência eles até a espada lhe tiraram. O Mumba até a espada lhe tirou. Descolonizações. A do Congo, pela Bélgica e outras. Sobretudo o caso da Argélia onde a França do general de Gaulle era obrigada a negociar a independência do território após sete anos de guerra eram exemplos. que Portugal rejeitava. E era até nessa mesma Europa que Salazar conseguia garantir apoios militares e financeiros junto de aliados como a França a Alemanha Ocidental e até mesmo a Inglaterra com cujas representações diplomáticas ou governamentais o próprio chefe do governo dialogava em São Bento. Mesmo no âmbito da NATO o regime conseguia contornar muitos com estrangimentos impostos pelas regras da organização nomeadamente quanto à utilização de material de guerra o que motivava os protestos dos movimentos africanos. Nós não dizemos que a OTAN lhe dê as armas ou esse material porque ele lhe utiliza contra nós mas o fato concreto é que ele lhe utiliza. Se, por exemplo, a sua equipe partir a Bissau para fazer um tour com nós você vai gerar em aviões americanos ou alemãs ou em alemãs dos helicópteros franceses que o Portugal não pode não poder fabricar e que ele lhe utiliza contra nós na guerra. Então, quais são os estados os países que ajudam voluntariamente ou não mas ajudam o Portugal. Considerando a defesa das colónias Portugal pretendia mesmo um alargamento para sul da área de intervenção da NATO visando um maior envolvimento da organização. A frase orgulhosamente sós com que Salazar vitimizava o regime e exaltava o nacionalismo não confirmava a realidade das alianças. Em casos como a Rudésia de Hans Smith e também a África do Sul o apoio traduzia-se mesmo em cooperação militar ativa com a participação direta de meios e homens no teatro da guerra. Com o conforto dos apoios políticos que conseguia e as suas convicções mais profundas Salazar excluía qualquer solução para a guerra que não fosse a vitória militar. Quando ele fazia um discurso mandava o discurso aos ministros interessados antes de o pronunciar e por vezes fazia uma reunião para lhes fazerem as críticas e aceitava as críticas. E a primeira vez que me chamou para esse ritual e ainda eu não conhecia os hábitos da comarca eu levei o texto e disse ao Sr. Presidente há aqui umas coisas que eu peço desculpa mas tenho que chamar a atenção então diga lá eu acho que não pode continuar a falar em populações atrasadas a falar em raças não deve dizer pretos há uma mudança que é precisa e ele disse assim eu bem sei são as suas literaturas mas nunca mais empregou as palavras se for ler os discursos ele nunca mais emprega essas expressões quer dizer volta à minha era um homem cuja inteligência lhe permitia compreender as situações mas isso entrava em conflito com as suas convicções e esse conflito um homem nem sempre o vence No tempo de Salazar havia uma regra escrita mas não em documentos oficiais mas que circulava em termos de circulares confidenciais de nunca permitir que nos liceus e nas escolas onde se estivessem filhos de colonos houvesse mais que 10% negros está a ver racismo por a parte da pior espécie o Salazar começou a falar não me perguntou nada começou a falar sobre a situação em Moçambique e não sei o que e teve esta frase que a mim foi a que começou a estragar logo tudo e disse ah você sabe que os pretinhos têm que se habituar que não sabem nada e depois os pretinhos têm que ser os brancos e eu ouvi e às tantas disse o Sr. Presidente eu discordo discordo porque eu conheço muitos pretos que são médicos o presidente o presidente de banda de Malawi por exemplo mas há muitos e o Salazar eu estava assim a falar neste então o Salazar olha para o relógio e diz o senhor tem uma vida a apanhar para Londres não tem veja lá não chegue tarde então e o Sr. Doutor boa tarde bora corre comigo com o Salazar tive um um encontro de cerca de uma hora no dia 17 de abril de 64 eu disse eu penso que o grande problema português é Vossa Excelência nunca dizer o que pensa fazer dos territórios africanos e estou convencido que se Vossa Excelência dissesse que está a encaminhar os territórios africanos para a independência que toda aquela esgrima das Nações Unidas ia amortecer e ela também disse ah poxa mas repare é que depois se eu der isto vão-me pedir isto o Dr. Salazar o Dr. Salazar primeiro qualquer de nós na posição que ele estava se avessa avançar muito sob uma política de facilidades a gente quando oferece um dedo apanha-lhe o dedo a mão o braço e se a gente não se perqueta é tudo o resto ele Salazar não se abria muito com as pessoas mas está escrito por ele se quiser eu vou ali buscar-lhe o livro do Dr. Salazar da entrevista em que ele diz a independência é sempre uma condição natural em que a gente está a ser preparado simplesmente não se devemos marcar prazo de 64 até 67 se Salazar tivesse mudado de ideia talvez não tivéssemos caído numa armadilha porque acreditávamos muito na necessidade de chegar ao fim de uma maneira negociada e pacífica nós estamos prontos a discutir com os portugueses obviamente se aqui nós poderíamos por exemplo acessar certas condições hoje sendo a capital de sacrifício acumulado para o nosso povo nós podemos envisager outras soluções que não seja a dignidade a soberanidade nacional e internacional do nosso povo naqueles anos iniciais bastava uma mostra de uma boa vontade se calhar nós podíamos ter acreditado depois as coisas podiam não se passar como queríamos mas a partir de 67 só a independência que era aceita independência imediata total completa como nos dizíamos não é? ficou-me na cabeça que o ele me chamava a atenção porque a guerra ia ser uma guerra bastante longa lá dos interesses envolvidos na guerra ia ser uma guerra longa e portanto era preciso que fosse uma guerra moderada em baixas e moderada em custos terminada a nossa entrevista devo dizer que ele foi simpático ele veio-me acompanhar à porta e saiu espertou cá fora e disse olha está frio eu tinha gabardini eu sei melhor vestir a gabardini ele próprio é que veio para trás abri o gabardini eu enfiei as mãos ele levantou-me a gola e disse espero que encontre os seus bens e um ano depois mandou-me prender ah eu fiquei com a missão que já tinha que era um homem sincero um homem que procurava a verdade o homem que agia em consciência e que se não acertou tudo é porque nenhum é capaz de acertar tudo mas o o modo como ele dirigia o país era o modo como eu era capaz como eu o dirigiria se fosse o primeiro ministro em 65 era numa imprensa falou para a minha imprensa eu não o vi mas o nosso presidente do mundo lá não o viu o que é que disse o Salazar disse que o desenvolvimento da nossa província ultramarina portuguesa é Moçambique que já se construiu uma estrada lá na altura que saiu em suas marcas até o Roma então o Moçambique ficou atrapalhado procurou para o BIC o que é que se faz na tua província o que é que o presidente o Salazar disse que é uma estrada não é pura mentira não é nada o pensamento de Salazar naquele momento pareceu ser este não abro mão de nada se não vão me pedir para entregar tudo ele achava que a mais pequena cedência podia conduzir a cedência total era este pareceu-me que era este o receio dele estamos num país em que há uma revolução contra a unidade do país não é nada o facto de ser Moçambique de estar uma outra uma outra uma outra uma outra longe parcela do centro isto não queria dizer nada era Portugal portanto era uma unidade nacional e eu tinha o direito de se defender guerra justa ou injusta para mim era justa stop salazar até o tu se como eu tão do que Mozambique quer dizer salazar mesmo que nos mate mesmo que nos massacre um dia nós vamos libertar este país salazar não era apenas o chefe do governo à frente de uma guerra eram-lhe atribuídos todos os fundamentos da atuação portuguesa toda a arquitetura política toda a intransigência diplomática a sua marca de poder absoluto sobrepunha-se a qualquer outra imagem do país era ele quem polarizava os ódios e as paixões das forças em luta viva Angola independente viva Angola independente abaixo o colonialismo abaixo o colonialismo abaixo Salazar abaixo Salazar para uns Salazar simbolizava o inimigo mais do que os generais da guerra para outros era o salvador capaz de repor a ordem perdida viva salazar a primeira figura de Portugal viva viva Angola viva omnipresente na vida dos portugueses Salazar mantinha com o povo uma relação distante ao contrário de outros ditadores afastava-se das multidões e das câmaras deixando que a propaganda construísse de si a imagem do chefe dedicado ao país que mal se afasta do seu austero gabinete de trabalho e de onde não aceitou sair nem sequer para comemorar a sua mais célebre decisão sobre a guerra para Angola para Angola para Angola rapidamente e em força acrescentou a vossa excelência seu professor doutor é certo que Angola tudo deve a vossa excelência mas Angola ainda queria mais de vossa excelência que a vossa excelência a visitasse e a tão desejada visita a Angola pois parece-me bem deixá-la para o momento em que dominado ou expulso o último terrorista ali possamos celebrar o heróico esforço da defesa como talvez ele soubesse nem a história nem a vida lhe permitiriam a viagem por esse Portugal que segundo a sua própria doutrina não era um país pequeno quando sobrepostas as colónias ao mapa da Europa foi nessa ideia que partiu um derrame cerebral determina o fim político de Salazar que morre incapacitado quase dois anos depois e sem ter percebido que já não governava o país comunicado o presidente António de Oliveira Salazar faleceu às nove horas e quinze minutos da manhã de hoje dia 27 de julho de 1970 existenta com a caravela foi de Abucão pelos mares a abena descobrir então província de Angola e sua beleza que a nós consola Por ser português Da Calma da Ira Moçambique e a Guiné Ilha Terceira E o Santo Mãe Timor da Mãe Cabo Verde, Goa e o Faial Veradeus de coração É Portugal Cidadão amigo Temos que lutar Por termos em perigo Províncias de além mar Vamos combater Quem não nos quer bem Não importa morrer Pela pátria A ideia de um Portugal domínio a Timor que milhares de soldados defendiam com armas e pela qual muitos morreram Esse tornando-o anacrónica e parecia condenada com o desaparecimento de Salazar e a chegada de uma nova liderança Esperava-se uma outra política Atenta ao crescente número dos que não encontravam sentido para uma guerra que se prolongava com todo o seu cortejo de vítimas Sai do regime mas tendo criado a imagem de um crítico de Salazar Marcelo Caetano parece corresponder às exigências do momento Defendemos contra os improvisos trágicos que têm atrasado a marcha das populações africanas E comprometido a paz do mundo A evolução firme e segura Mediante a qual os territórios vão amadurecendo para o pleno desenvolvimento económico e cultural De modo a permitir a participação progressiva dos nativos nas tarefas da administração e do governo O novo presidente do Conselho é escolhido após longa hesitação de Américo Tomás E desencadeia entre portugueses e africanos uma enorme expectativa Alimentada inicialmente com discursos onde não é clara a sua política ultramarina Enquanto as forças armadas sustentam o combate na Guiné, em Angola e em Moçambique E nas chancelerias A diplomacia portuguesa faz frente a tantas incompreensões Não nos é lícito afrouxar a vigilância na retaguarda Não quer ver os portugueses divididos entre si como inimigos Mas a divisão existe e vai acentuar-se tanto na metrópole como nas colónias Se as populações aclamam com um grande entusiasmo Marcelo Caetano Tenham, no entanto, desejos e esperanças diversos Uma parte, maioritária e como se veria mais tarde Espera dele uma liberalização do regime Uma solução política para a guerra Outra parte pretende que se mantenha a orientação de Salazar E de Américo Tomás Receia a mudança e está desconfiada Tenho ainda viva na memória A recente manifestação Com que toda a população de Angola Homenageou o venerante chefe do Estado Com que prestou o mais agradecido e emocionado preito de gratidão a Salazar Com que afirmou ao chefe do governo Professor Dr. Marcelo Caetano Todo o apoio e confiança na sua ação governativa Inspirada numa política de integração Cada vez mais acentuada E, portanto, na implícita manutenção De um ultramar dinâmico e progressivo O meu medo era se ele era capaz de manter a independência Combater não é uma palavra bonita De manter Moçambique sem independência Era a minha dúvida Aqui está o outro ponto central da nossa vida de Moçambique O momento de hesitação Porque não se sabia o que ia suceder Eu pressupus que ele, uma vez no poder, iria desenvolver o seu pensamento E o seu pensamento era dar uma autonomia progressiva E alterar a política contra a marina Porque para mim já era alguma coisa Nós tínhamos preparado um ataque Para fazer uma emboscada na estrada que vai para Menonque Então, através da rádio, ouvimos que o Dr. Salazar estava gravemente doente E depois, ultimamente, disseram que foi substituído por Caetano Ainda nós tivemos que anular aquele ataque Para estudarmos o que é que vamos fazer Porque o regime de Portugal vai mudar A população branca acreditou Acreditou Que o Marcelo Que seria um homem capaz de mudar alguma coisa ao regime Que seria capaz de elegar Pensadas as primeiras declarações dele Enfim, são um bocadinho São um bocado Enfim, são promissoras Agora, qual será a nossa posição? E nós somos três forças MPLA A FNLA E a UNITA E o que o velho dizia O Dr. Salazar Dizia que não Agora, no caso da mudança do regime em Portugal Então, os portugueses só vão negociar com o MPLA Com o seu amigo Por isso, nós temos que tomar uma posição Quando ele foi para o poder Ele me enviou a todos os territórios ultramarinos Naquela altura Elementos da aula liberal O Marcelo Queetano Lá, como cá De alguma maneira Lançou uma nova esperança Num certo tipo de portugueses Mesmo de colones As pessoas da oposição Estiveram em contacto Com esses dois elementos Que ele mandou Do Marcelo Que diziam que o Marcelo Que era a garantia Que era a garantia De que Angola Iria num caminho De autodefirminação Porque era um homem Era um federalista Portanto, era um homem Que tinha um projeto novo Para Angola E que podia levar Inclusivamente À toda a independência Portanto, foram uns homens Que foram transmitindo Uma mensagem Que não podia ser escrita Nos jornais O que se compreendia Mas foi um homem Que disse que o Marcelo Era capaz De resolver os problemas De Angola Ficamos Certamente ansiosos De ver Se haveria de facto Alguma mudança E havia, por exemplo Vários quadros Que tinham sido A longe dele Então a expectativa Era grande De maneira que Ficamos numa posição De esperar para ver Tivemos alguma esperança Para ser mais jovem Etc Tal Há uma esperança De que realmente Íamos a entrar Em 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 negociações Em contactos Já mais sinceros E Para uma possível Negociação Mas depois Quando o doutor Salazar Caiu da cadeira Isto para ver A importância Destas coisas Foi o único tempo Que nós tivemos Sossego Em Medina do Begué Deixaram-nos atacar Coisa que nos ia Dois dias E várias vezes E deixaram-nos Dois ou três Mensagens No caminho De acordo até Com aquilo que Dizia o Emílio Cabral Naquele tempo Nós não somos Inimigos do povo Português Nós somos O sistema que vocês têm Aqui é um sistema Que não sei quem Mas algum dia Há de cair A guerra não é Não é contra vós Havia no PIGC Alguma expectativa Embora Bom Não estivéssemos certos Que ele pudesse ir Nessa direção Mas a ideia era o seguinte Abre-se Que Abre-se uma nova perspectiva Uma nova possibilidade Se o Marcelo Caetano Tiver coragem Poderá haver De facto Negociações sérias E discutimos Essa 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 possibilidade E ficámos à espera Até Ao primeiro discurso Do professor Marcelo Caetano E no dia seguinte A esse discurso Do professor Marcelo Caetano Bem Tivemos um dos maiores Ataques da Guiné E daí Essa semana a seguir Foi um desassego Portanto Até eles próprios Se convenceram Que A queda do Salazar Era o evento Necessário Para o regime Perceber Que aquilo Tinha que se contar Uma solução E eles estavam Abertos a tudo A Guiné Era já então O território Onde os militares Portugueses Enfrentavam As maiores Dificuldades E Madina do Boé Era um bom Exemplo Extremo Uma posição Militar Portuguesa A que irá dar Especial atenção O brigadeiro António Spínola O novo governador E comandante-chefe Que substituía O general Schultz Convidado ainda Por Salazar Spínola É muito desembaraçado Veja se me resolve Aquilo da Guiné Rapidamente Porque aquilo São os pertinhos Que andam para lá A incomodar-nos E o brigadeiro António Spínola Contou-me a mim Disse Oh Sr. Presidente Conselho Eu vou-lhe só Dar aqui um exemplo Para ver que não é assim Tão fácil Suponha Que existe um palheiro Cheio de palha Que não arde Que não arde E o Sr. Presidente Conselho Dorme nesse palheiro E há duas pulgas Que também habitam o palheiro E essas pulgas Sistematicamente Todas as noites Não deixam dormir Incomodam-no Picam-no O Sr. Andar à procura delas Mas encontrar pulgas Num palheiro É muito difícil Portanto Nós enfrentamos uma guerra Em que as pulgas É o adversário O palheiro É o teatro de operações E nós somos O desgraçado do homem Que não consegue dormir descansado Ele disse Eu vou para Guiné Mas para fazer uma política De autenticidade Quer dizer Vou de facto Tentar desenvolver Aquele território E aquelas populações Eu não sei depois Quais são as consequências Dessa política Eu vou fazer isso E portanto Vou preparar as pessoas E alertá-las Para as realidades E o Salazar disse Vá Não lhe disse para fazer nada Diz vá E ele Com esse vá Do Salazar Entendeu Que estava autorizado A fazer essa tal política Não há dúvida nenhuma Que não ardendo o palheiro Só há duas hipóteses Ou o homem Abandona o palheiro Ou o homem Vai conversar Com os pulgares O general Spiller Quando foi para Guiné Nunca pensou Na independência Da Guiné Quer dizer Não era um defensor Da 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 concessão Da independência Nessa altura Não era Com certeza O objetivo Claro e direto Era derrotar O inimigo Era derrotar O PAIGC No caso concreto Quando viu Que de facto Havia uma contradição Entre o discurso oficial E a realidade E quando se apercebeu Que na Guiné A solução Tinha que ser Uma solução Totalmente diferente Da que poderia ser Eventualmente Em Angola Moçambique De que não era possível Uma vitória militar Enverdou então De facto Para a política Do diálogo Com o PAIGC Com vista A encontrar-se Uma solução Para a transição Do território Para a autodeterminação As preocupações Políticas Poderão ter surgido Com o decurso Do tempo E com o decurso Do governo Da Guiné Em 68 Objetivamente Mais do que O governador Da Guiné Ele era fundamentalmente O comandante-chefe O pensamento dele Era Eu não digo Que fosse em 68 Mas em 69 Não tenho dúvidas Nenhumas De que era ir À fala Com o PAIGC Numa posição de força Ou seja Dizendo Meus amigos Vamos conversar Mas vocês não dominam O território nacional Quem domina somos nós As populações Estão connosco Ele é um homem Que desde o princípio Disse E expressou Que uma guerra Que o subversivo Nunca está a ganhar E que não havia Possibilidades De fazer a paz Sem andar à mesa Os dois lados E portanto O que ele vai fazer Pede só para a gente Não perder a guerra Entretanto E lhe deem tempo Para ele tentar Negociar Uma paz Realmente Ele entra nesse caminho Mas Ele é militar A gente não pode esquecer isso Portanto Ele foi sempre tentando Ganhar militarmente António de Spínola Chega à Guiné Em maio de 1968 Com as suas ideias Enquanto Responsável Máximo Por toda a vida De Colónia Vai mudar radicalmente Os métodos Do seu antecessor Impondo Uma nova atitude Face ao inimigo Reorganiza E moraliza as tropas E no centro Da sua orientação Estabelece uma prioridade Para o relacionamento Com as populações Viajando por todo o território Spínola parece ter a 100 ideias Num diagnóstico Muito negativo Da situação Que a Proventura Já levava feito Ele faz uma inspeção Total da Guiné Começa por pegar Em meia dúzia De Funcionários Servis Um dos quais É o Palmeirinho Que era o secretário-geral E Manda-os para a metrópole Criou-se nessa altura Uma frase vital Que era O par de patins Então dizia assim O general Dá-te um par de patins Só para as em Lisboa Portanto Ele deu um par de patins A vários servis E depois também Deu uns contos militares Eu digo-lhe Com toda a franqueza Sem qualquer crítica Aos meus camaradas Mas esta é a verdade E a verdade tem que se dizer A maioria esmagadora Eram bandos Que estavam atrás Do arame farpado À espera que o inimigo Atacasse Para se defenderem Havia muito pouca iniciativa Com exceção Como lhe disse Dos parquetistas E dos fuzilantes Que isso de facto Esses nunca perderam Nunca perderam o rumo O general Spínola Foi Bastante Duro Na apreciação A determinados comandos Considerando que Alguns poderiam Não ter capacidade Para o desempenho Das suas missões E substituindo-os De uma maneira fácil Substituí-os Substituí-os Esses comandos Alguns até mandou-os Regressar à metrópole Aconteceu Aconteceu frequentemente A destituição Com os soldados Todos formados Em parada A destituição De um comandante De batalhão A quem é passado Aqui a de marcha Oh, primeiro sargento Passa a ir de marcha Aqui ao comandante Toma Avião Meta-avião Bissau Lisboa Lembro-me de um caso Objetivo Em que Um aquartelamento Foi bombardeado Não era suposto Ter sido bombardeado Porque se achava Que Estava devidamente Defendido Culpou o comandante Deu-lhe uma hora Para fazer a sua bagagem Para arrumar a sua bagagem E no próprio helicóptero Em que ele foi visitar O acortelamento Trouxe o comandante E no primeiro avião Que houve Para Lisboa Meteu-o E despachou para Lisboa Era exigente Era muito exigente Principalmente Para os oficiais superiores Quando houvesse Portanto Um comandante Que era medroso Que não queria Dar corpo Ao manifesto No teatro de guerra Se eu souber Ele às vezes Chega de surpresa Já despromoveu Três capitães Na Guiné Esse é um caso concreto Que eu testemunhei Eu vi Despromove o capitão Promove o alférez Um alférez De infanteria Organizado Indivíduo Audaz E que tenha capacidade E que fica com a companhia O Supino fazia visitas Inopinadas normalmente E eram essas Que terrorizavam De facto Os comandantes de batalhão Saia muito cedo Normalmente saia Às sete da manhã Às sete da manhã Logo Clareava o dia Com dois ou três helicópteros Ia visitar Aqueles acantonamentos Onde normalmente Estavam oficiais Já de patente alta Nunca sabiam Quando o Supino Podia chegar Para hoje Ou amanhã Ou daqui a três dias E estavam sempre Não dormiam Conheciam Não dormiam Aterrorizados Com a possibilidade Para o Supino De desaparecer ali Para no dia seguinte Eu sabia Sempre se estava Tudo em condições Para não sei o quê Cozinha Os homens Todos têm o pré-pago E tal Como é que estão De fardamento Era uma aflição Uma aflição Para os três colégios A primeira coisa Que ele queria ver Era o comandante E às vezes O comandante Estava a dormir ainda Estava a coisa Isso era a pior coisa Eu assistia uma vez Uma cena Muito desagradável Houve comandantes Que ele Dizia assim Onde é que tem As suas companhias E o comandante Olhava para o mapa E não fazia a mínima De onde estavam as companhias E isso parece mentira Mas é verdade Portanto Estes Foi os Mandando todos embora E depois faz uma reunião Que eu considero Célibra Em muitos aspectos No Palácio do Governo Reúnem os oficiais Todos de capitão Para cima Inclusive a capitão E diz assim Isto também é revolucionário Era revolucionário Na época Diz assim Uma guerra subversiva Não se ganha militarmente Portanto Eu só peço Que não me percam Para me darem tempo Para eu ganhá-la Politicamente E vai àqueles mapas Para a tropa que havia Não se podia sustentar Um dispositivo daqueles E então Começou a cortar pedaços Daquele boé todo Pela região do boé Que faz fronteira Com a Guiné-Conakry Espínola Iniciou uma alteração Do dispositivo militar Poupando forças Abandona esta zona Por ser pouco povoada Retirando primeiro de Belli Um posto defendido Por um pelotão E depois De Madina do Boé O quartel de Madina do Boé Ficava longe De qualquer centro urbano E há muito Que estava praticamente sitiado Embora fosse uma posição Muito forte E bem defendida Era mantida Por uma companhia De caçadores Alvo permanente Da artilharia Do PAIGC O jornal Spindle Já tinha Madina Aqui como mira Porque chegou à Guiné Num dia E no dia seguinte Manhã Estava Pingalinho e binóculo E monóculo Em Madina do Boé Em janeiro De 67 Quando ocupei a posição Em Madina do Boé A companhia que eu substituí Sofria ataques brutais E sucessivos Chegando a cerca de 30 num mês Ou mais de 30 num mês Repetidos Ao longo do dia Havia unidades em permanência Perto do quartel Que fragilavam constantemente Constantemente o quartel Inclusive Eu tinha informações Que a própria tropa portuguesa Utilizava crianças e mulheres Para ir buscar água Porque havia francatiradores A existência de água É talvez o motivo Para a localização do quartel Num ponto militarmente Tão vulnerável Chamavam-lhe o Dian Bien Phu Construído numa zona Muito baixa E rodeada de montes À mercê dos ataques inimigos O fogo de artilharia Podia partir de qualquer Das elevações circundantes Situadas a cerca De 30 quilómetros Da fronteira Já em território Da Guiné-Conacri Nós tínhamos a ideia Se durante um ataque noturno O conceito aliás Durante um ataque noturno A luz elétrica se apagasse A iluminação exterior Se apagasse O que seria provável E houvesse infiltrações No inimigo Cada abrigo Tinha de passar A ser autossuficiente Vivíamos em abrigos Sei lá Eram uns 20 ou 30 abrigos Nós ocupávamos Em permanência Portanto Funcionalmente Lá não havia Mestres de oficiais Cada um Estava em termos De guerra permanente E depois tinha Uns Portanto Umas comunicações Enterradas Entre os abrigos Não em todos Mas em alguns E onde havia As posições Das armas pesadas Tínhamos um canhão Cerco A 106 milímetros E dois Morteiros 81 Nós não tínhamos As nossas armas Não tinham Alcance suficiente Para responder Às armas do inimigo A artilharia Que existia no momento Eram os morteiros 82 Os canhões B10 Ou canhões chinês 75 Era essa a artilharia Eles atiravam Eles em tiro curvo Nós ouvíamos Os bums Aquele boom De saída Do morteiro Que era fundamental Para a gente Perceber Que vinham aí Uma chuva De granadas Pelo ar E nós tínhamos N segundos Já não lembro quantos Para desaparecer No buraco Mais próximo A intenção Era Tornar a vida Em uma de lei Impossível Portanto Mais tarde ou mais cedo O acordamento Tinha que sair Eles fizeram Um ataque Que durou 10 horas Ininterruptas Que Foi o maior ataque Que houve a Madina O PSC Tinha todas as possibilidades De Em situação favorável Manter o quartel Sempre em situação De guerra Os ataques Vravam Enfim Às vezes Meia hora Outras vezes Horas Quando passava Para horas Era um ataque Muito pronto Era um monte de estragos Que a gente tinha Porque aquilo Eram centros De granadas De cada vez A gente nem contava Nós tivemos Em Madina E tivemos Cerca de 240 e tal Ataques Destes De muitas Granadas Para se verem Em 13 meses Às vezes Era mais que uma vez Por dia Só houve uma vez Em que eu vi A minha companhia Reciosa Digo-lhe francamente Porque o inimigo Adotou A determinado momento Uma ação inteligente É que ia para o cima Um indivíduo Ia para o cima Das elevações E dava um tiro A gente teve ali Uma fase Até conseguirmos Matar lá Dois ou três deles Tivemos ali Uma fase Em que a hora De um meio-dia Estávamos sempre À espera do tiro Era um tiro ou dois Tum-tum E aquilo acertava sempre Nunca matou ninguém Mas o gajo Por sorte Graças a Deus O gajo Acertou muita vez Portanto Aquilo era uma tensão Terrível O inimigo flagelava-nos Ao fim do dia Para que A presença Do apoio aéreo Fosse muito diminuto Os fiatos Saiam de Bissau Rapidamente chegavam Sobre nós Normalmente chegavam Quando chegavam Sobre a vertical de Madina A flagelação Teria acabado Há pouco tempo Porque eles também Sabiam o tempo Que os fiatos Levavam a chegar de Bissau Ou os T-6 A partir do Gabussara Na altura Nova Lamego E portanto Interrompiam A flagelação Nesse momento Em Bissau Na base de Bissalanca A Força Aérea Respondia a pedidos De intervenção De todas as partes Da Guiné Conforme as missões Estes aviões T-6 Eram municiados Com diversos tipos De bombas Incluindo O Napalm De 80 litros Este aparelho Vai armado Com duas bombas De 50 quilos E seis de 15 quilos Que eram Granadas de morteiro Modificadas No caso De Madina do Boé Os pedidos De apoio À Força Aérea Eram frequentes E as áreas De intervenção Estavam previamente Articuladas Entre os pilotos E o comandante Da companhia Era fundamental Para haver Uma boa ligação Nós O mais cedo possível E logo Eles vinham perto Começavam a chamar-nos Nós dizermos Onde é que estava A ser o ataque E daí Que eu fiz Uma planta Que dei à Força Aérea Fiz um mapa Com vários sítios Com os vários sítios Normais Onde a gente era atacado Os aviões Quando vinham Eu dizia-lhes O código do sítio Onde eles estavam E os aviões Iam diretos E bombardeavam Logo aquele sítio A Força Aérea Era o principal aliado Da companhia De Madina do Boé E não apenas Em operações de fogo Isolada durante os seis meses Da estação das chuvas A unidade não podia ser Reabastecida por terra A guerrilha Não só flaslava o quartel Como atacava Com minas e emboscadas Em 1966 A ideia era tomar Madina Onde a União Soviética Quis construir Uma paz aérea Que garantisse Uma autonomia Ao PAIGC Faça Conacri Os nossos amigos Do leste Rússia particularmente Isto foi nos dito Por Amílcar Cabral Que eles queriam Que nós libertássemos O Boé Que eles iam fazer Nos aeroportos E pôr tudo Que evitávamos De passar A receber materiais De via Conacri E fazer Boé Uma defesa Forte Uma zona forte De defesa Em que os aviões Podiam aterrar Fazia-se uma pista Os aviões Podiam aterrar Para desembarcar No material E etc Para avançar Com a guerrilha Para todo o território Madina de Boé Mais tarde Ou mais cedo Era um sítio Que eles iriam tomar Com todo o impacto Que tinha na retaguarda E na metrópole Desapareceu uma companhia Também Não morríamos Sem matar primeiro Bastante gente E eu julgo Que esse risco Não era comportável Para a PSG Portanto Nessa perspectiva Eu julgo que Pelo menos na nossa fase Eles não tinham capacidade De morrerem ali 600 ou 700 E nós morrermos 150 Passou a fase De fazer assalto Ao quartel Isso é que é a diferença Mas era estrangular O quartel Tornar a vida Impossível A vida Era de facto Muito difícil Para os homens Que ao longo dos anos Garantiam a defesa Do campo Fortificado Madina de Boé E do posto De Belli Observados Permanentemente Por elementos Do BGC E à mercê De sua artilharia Ou do fogo De francatiradores Os portugueses Estavam sempre À espera De um assalto Definitivo Sob essa pressão E cientes Do que significaria Uma tomada Do quartel Os militares Em Madina de Boé Procuravam Ultrapassar A atenção permanente Através do convívio E até mesmo Sublimando Pelo humor A angústia E o medo Em que viviam E não raras vezes Durante um ataque Tive de repreender Fortemente O meu cornoteiro Que Um tiroteio Feroz Para lá e para cá Um estranhato Primeiro Como se estuma dizer E o cornoteiro Ia para cima De um abrigo Com uma corneta A tocar É tocar o ataque Quem se embarcasse Na pista De Madina Tinha um grande Placar à frente Que dizia Entre Oferecemos ataúdos De primeira E uma bancadazinha Onde oferecíamos As lembranças de Madina Que eram restos Destilhaços Dos agranadas Do morteiro Do inimigo Do canhão Etc Que tínhamos ali Para quem quisesse levar Como aqui a gente Tinha os morros Aquilo havia sempre A cantiga Aquela cantiga brasileira Sob o humor Quem quiser ver É só subir o humor Samba mora No meu barracão Quem quiser ver Para a tropa em Madina A canção só foi Alegria verdadeira No início de fevereiro De 1969 Quando o Spínola Ordenou a retirada Da companhia Numa decisão Que de início Nem todos os seus Oficiais compreenderam Fui um dos que Habe início Lhe disse Meu brigadeiro Eu penso Que abandonar espaço É dar capacidade De manobra Ao P.E.A.G.C. Espaço é indispensável E ele insistia muito E dizia O P.E.A.G.C. Se apanhar Se apanhar A área do Boé Completamente Desertificada O que é que pode fazer? Deslocar-se Através do Boé Portanto É uma forma Mais fácil De entrar Nós Iremos montar Um dispositivo De contrapenetração Exatamente Ao Boé Depois o que é que pode fazer? Instalar-se no Boé Quando não tinha Condições de fixação Os generais do Estado-Maior da Guiné anteriores a Spínola não terão equacionado a retirada de Medina do Boé, mas pensaram na transferência do quartel para um dos montes que o rodeavam, o Dongol Dandum, uma posição muito mais favorável à defesa. Perguntaram-me de que forma, ou se podíamos passar para cima do Dongol Dandum, na altura disse que sim, haveria o problema de água, porque no cinto do Dongol Dandum eu não tinha detectado água, haveria que vir a buscar lá abaixo, longe. Mas é um problema muito grande, talvez que inviabilizasse a passagem para o cima desse monte, que era de facto excelente. O general Spínola, num aspecto meramente militar, disse é inútil isto, vamos retirar, abandonamos aquilo, não nos serve para nada. Não era uma decisão definitiva, e ele dizia, no dia em que nós tivermos de facto as populações connosco, nós voltaremos a reocupar o Boé, mas dessa vez nós vamos criar, nós vamos criar as vilas novas do Boé, mas com população. Não é com vinte ou trinta pessoas, é com quinhentas ou mil ou duas mil. Pode ser concedado por uma chave espina como entrada estratégica, mas para a agência é uma vitória, porque conquistou, uma posição que ele estava a tentar conquistar, conquistou. Eu acho que não se via a abandonar Madina, francamente. No momento em que retirámos de Madina, o inimigo avançou. Isto é das normas. E avançou para o Curubal. O Curubal para o inimigo não era um obstáculo, era um rio grande, largo, mas não há obstáculo para o inimigo. Portanto, imediatamente a guerra subiu. Sobretudo depois da evacuação de Madina, passámos para o lado, o lado do rio, e a gira em direção a Bafatá. E as nossas, algumas unidades, pequenas unidades nossas, chegaram até próximo de Bafatá, porque eu não quero exager, mas creio que chegámos mesmo aí, muito próximo de Bafatá. A gente estava lá na Guiné para quê? Não era para nos defendermos a nós próprios, era para defender as populações nativas. E a Madina não sucedia isso. A companhia que lá estava, estava lá para se defender a si própria. E era atacada quase todos os dias. Portanto, quer dizer, não fazia lá nada. E por isso é que eu propus ao comando-chefe a evacuação daquilo. Hélio Felgas defende a decisão, e é ele quem concebe o plano. A operação Mabecos Maravios começa com a deslocação para Madina de alguns destacamentos de reforço. Partem de Nova Lamego, protegidos pela aviação, com a missão de apoiar a retirada. Ao longo do percurso encontram os efeitos da atuação da guerrilha, restos de veículos de colunas de abastecimento, vítimas de emboscadas e minas, e até mesmo os destroços de um avião. Tal como até à região do Xés e ao rio Corobal, percurso que as colunas atravessam sem dificuldades, a distância que falta para Madina do Boé é percorrida com relativa tranquilidade. As colunas alcançam o objetivo apenas incomodadas por ataques de abelhas, que, no entanto, afastam da operação alguns soldados. Quando as colunas chegam ao quartel, a Companhia 1790 está pronta para iniciar a retirada, deixando intactas as instalações. O jornal Spínola não deixou de destruir nada, com o argumento que pode ser que um dia a gente venha ocupar outra vez. Portanto, as instruções que nós tivemos foi armadilhar Madina do Boé e, portanto, deixar tudo intacto. Alguns colegas nossos caíram em Minas, em Minas Antipessoais. O Marcelino e um outro militar, pelo menos eu sei que os dois perderam a perna. Ao mesmo tempo que o PAIGC invade o quartel abandonado, sofrendo vítimas, as forças portuguesas vão viver um trágico episódio. Com início na manhã do dia 5 de Fevereiro, a retirada constitui uma grande operação militar, acompanhada pelo próprio Spínola. Envolve centenas de homens, mais de 50 viaturas e enorme quantidade de material. Percorridos os 30 quilómetros que separam Madina do Cheche, durante os quais são levantadas várias minas anti-carro, a coluna atinge ao fim da tarde e sem incidentes a margem sul do Corobal. A transposição do rio inicia-se de imediato. É feita através de duas jangadas, uma delas construída para o efeito. E prolonga-se por toda a noite em dezenas de travessias. A meio da manhã, as jangadas estão a transportar os últimos homens que ainda restavam na margem sul do rio. Será a última travessia. Cerca de 10 horas, estava eu a conversar com o piloto e foi um soldado a correr a dizer que a jangada, que era a última, se estava a afundar. Corri lá abaixo, à margem, pedi ao piloto para levantar voo, para sobrevoar a zona, e chego lá abaixo e vejo a jangada cheia chegar à margem. Não percebi o que se passava. Chamei o primeiro sargento e disse que deitaram-se ao rio. Deitaram-se ao rio. A jangada era puxada por um barco, um desses barcos, como estou fora de borda, que do lado de Jusante, portanto do lado de onde a água corria, empurrava a jangada para um lado e para o outro. Eram jangadas que eram apoiadas em três barcaças e com uma série de bidons por baixo e com madeira de grande grossura. Era absolutamente insubmissível, como se verificou. Era realmente uma jangada boa, mas as canoas metiam água. Pronto, e depois, como aquilo eram toneladas e toneladas, de vez em quando a gente parava, esvaziava as canoas. Eu tinha três flutuadores segundo uma plataforma. E um desses flutuadores começou a meter água, adornou-o por o lado de montante e os rapazes que estavam desse lado caíram à água. Um dos pontos do plano de operações nomeava um alferso, um responsável, por todas as travessias. E dizia também que era absolutamente proibido levar mais de 50 homens de cada vez. Nós entrámos todos, portanto, entraram, sei lá, dois flutuadores da minha companhia e dois dos outros. Portanto, eram ao fim e ao cabo, sei lá, 100 pessoas, se tanto. Que, em termos de ocupação de espaço, até nem me parecia uma coisa... Mais tarde é que eu vim a saber que o oficial mociano foi desautorizado pelo comandante da companhia, da companhia de Madina do Boé, que disse que já estava farto de estar ali à espera e que queria-se vir embora, embora faltassem cerca de 100 homens para passarem. E, portanto, tinha que passar duas vezes, de acordo com o que dizia a ordem das operações. Ainda me lembro do... Enfim, do alferso que ali estava, que era o tal responsável, que andava no parque ao lado, que levavam os marinheiros até com isso, a dizer assim, a gente devia parar um bocadinho mais para tirar as águas. Quer dizer, as canoas estavam cheias de água. Mas aquilo tinha flutuabilidade. A gente entrou, aquilo não se deu de sítio, e tivemos ali um bocado a ver e tal. Esvaziar as pirogas onde assentava a jangada implicava parar a operação por algum tempo. O comandante da companhia optou por embarcar todos os homens numa última travessia. Quando íamos a meio do caminho, desencadearam, enfim, uns tiros de morteiro, que ninguém estava à espera, não é? E que teve como consequência o homem do leme, o homem do barco, acelerou o motor do barco e aquilo fez o que é normal quando um barco acelera, que é levantar a frente, não é? Ele levantou, pois o gajo deu-lhe um berro ao ferro, ele se acelerou de repente e aquilo fez o contrário. Portanto, a jangada não foi ao fundo, mas, portanto, neste movimento, despejou umas pessoas. Portanto, foi o fim. Não houve qualquer história de nada de morteiro. Até porque não podia haver, visto que no ar estavam um helicóptero, um avião de observação e até o avião do General Spínola. Não, não houve nenhum disparo. Ninguém disparou, ninguém se assustou. Naquela altura, aliás, não podia haver disparos porque estávamos com meios aéreos no ar, estávamos com helicópteros no chão e, portanto, a operação ao fim e ao cabo estava quase como terminada. Os morteiros existiam, eu não tenho qualquer dúvida. E, aliás, há pessoas que dispararam as armas, sabem-se quem foi, não é? Quer dizer, isto foi, esta gente foi toda a vida. O General Nico estava lá com o helicóptero e ele tem um filme desta cena toda, um filme grande, dos morteiros, disso tudo, portanto, aquilo ele documentou isso tudo. Hélio Felgas chega a dizer que as imagens de um morteiro são falsas, que não podem ser deste filme. Mas o seu autor é muito claro. O General José Nico, piloto da Força Aérea, conta que, quando filmava a penúltima travessia, lhe foi dito que, após a última, seria feito fogo de morteiro para a margem sul, o que, aliás, a operação previa. No ar estava um avião DO-27 e um helicóptero. José Nico explica que, perante a informação, muda então de lugar para filmar os morteiros. E é durante esta filmagem que recebe a notícia do naufrágio da última jangada. Imediatamente a seguir, José Nico filme estas imagens que mostram a jangada acidentada no meio do rio, enquanto alguns militares tentam as primeiras operações de socorro. É recuperada uma segunda jangada, que já estava armadilhada para destruição, que vai em socorro dos militares que tinham ficado na jangada do acidente, e que é depois rebocada, enquanto prosseguem as buscas para encontrar os náufragos. No fundo, era todo cheio de lodo. Ainda lá mandei vários mergulharem para ver se não conseguiram apanhar um único. Daquilo não tinha nénuns meios de segurança ativos. Sei lá, umas câmaras das mães a tirassem. Qualquer pocaria, tábulas que já tirassem. Não tinha nada. A morte daqueles rapazes, a gente não dá por alas, porque não houve um esbracejar, não houve um grito, não houve um socorro. Quer dizer, os rapazes, assim que entravam na água, iam enteadamente para o fundo. Morrem 46 homens, das companhias 1790 e 2405. A mim só vejo causas físicas, ou seja, levava mais pessoal daquilo que devia ter levado. Atribui isso às pressas, ou seja, é a última vez, escusado de ficar a jangada mais uma vez para vir buscar mais uns tantos rapazes. Vamos embora, e assim segue-se, não é? Havia uma pressa grande, pronto, uma pressão, porque aquilo naturalmente que os homens das lanchas tinham esvaziado de certeza as canoas antes de fazer outra pressão, isso obrigava mais uma hora ou duas de gente ali demorar. Portanto, a pressão, não sei o quê, não há de acontecer nada, portanto, facilitou-se. Foi essa precipitação, e aqui a gente não tem que julgar ninguém, nem fazer juízes de valor, entraram para a última jangada, para a última travessia, mais rapazes que aqueles deviam ter passado. Houve uma simultaneidade de fatores, pronto, cada um por si não dava nenhuma coisa desta cidade, a simultaneidade é que motivou, portanto, o desastre que lhe foi. E eu fui mandado lá para fazer o inquérito. E cheguei à conclusão que, enfim, são coisas que acontecem, não é? Culpas há aqui toda a gente, na minha leitura. Quer dizer, eu, num Estado puro, também realmente, dizia assim, eu não vou nesta jangada, pronto, está bem, como é evidente, podia o ter feito, não é? Também tenho culpa de não ter impedido que a jangada saísse, como é evidente, comigo lá em cima, faz favor, esvazie para a jangada e esvazie as canoas. Podia o ter feito, pronto, não o fiz, portanto, isto, realmente, em termos de culpa, isso é sempre uma coisa muito complicada, mas acho que há culpa de toda a gente, de toda a gente envolvida na operação. Cerca de duas semanas depois do acidente, é organizada uma operação de recolha dos corpos por fuzileiros e mergulhadores. Os recuperados foram sepultados nas margens do rio com as honras militares próprias. A tragédia do Corobal na Guiné não foi o único nem o maior desastre militar da história da guerra. Apenas quatro meses depois, em Moçambique, morrem também afogados 101 militares de uma companhia do exército. Na zona de Mopeia, quando faziam a travessia do rio Zambese, afundou-se o batelão em que seguiam. Na história da guerra, fica também o primeiro grande acidente logo em 1961, em que morreram 18 elementos do Estado-Maior de Angola, entre os quais o comandante da região militar, General Silva Freire. Na região do Chitado, no sul do território, despenhou-se o avião Dakota, em que seguiam em viagem de inspeção militar. Em acidentes diversos, morreram na guerra mais de 4.500 militares portugueses, um número superior a metade da totalidade de mortes. Nos primeiros anos, as transgeladações para Portugal eram pagas pelas famílias, sepultados em cemitérios das povoações, enterrados nas matas ou em campas das unidades, muitos ficaram onde caíram, com ou sem direito à homenagem oficial. Com a medalha de prata de valor militar com palma, a título póstumo do alfés miliciano de artinharia José Manuel de Araújo Gonçalves, representado por seu pai, Sr. Décio Gonçalves. No dia 14 de fevereiro de 1969, quando o inimigo utilizou em vulgar potencial de fogo, mandou, com excepcional coragem e abnegação reveladora de heroica compreensão do dever, que os homens do seu comando se instalassem em abrigo, mantendo-se de pé junto da boca de fogo, até que o rebentamento se o fizeram tombar para sempre. Os pais, as mulheres, os filhos, recebiam uma medalha, um louvor ou simplesmente um telegrama com a notícia de Moçambique, da Guiné ou da Angola. Deram a vida para a pátria, a dádiva maior do militar. Para eles, vai neste momento um pensamento, o recolhimento de homenagem aos militares mortos em combate. Seguir-se-á um minuto de silêncio. para a pátria. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?